Salve, salve, galera! Estamos aqui com mais um episódio Palombada Neles. E hoje eu trouxe uma pessoa que se tornou um grande amigo, que tem uma história de vida de superação, de vitória, de luta, de sofrimento, de perdas, mas com o final até agora feliz. Fábio Góes. Para quem não conhece Fábio Góes, hoje ele se tornou palestrante, escritor, servo de Deus, escreveu um livro que eu já li, indo para Brasília no avião, eu li. E é um cara que eu tenho um carinho especial, porque ele conseguiu vencer a luta, a guerra e as batalhas contra as drogas. Então, apresento para vocês Fábio Góes. Um prazer estar recebendo você aqui no mais um episódio do Palombada Neles, do nosso podcast. Fábio, hoje nós vamos falar de droga. E nada melhor do que uma pessoa especializada que vivenciou isso, que ficou 30 anos preso ao vício, se eu estiver errado, você me corrige. 25 anos usuário de pedras de crack, ele me ensinou uma coisa que eu não sabia, que o crack é uma doença, é uma doença também, que o crack é uma droga de rico. E eu não entendia por quê. Mas, antes de entrarmos nesse assunto, Fábio, obrigado pela tua presença, é uma honra estar aqui com você. Quem te salvou das drogas? É a minha primeira pergunta. Doutor, boa tarde. É um prazer estar aqui com o senhor, com toda a equipe, com os telespectadores do Palombada. Bom, o doutor já me apresentou um pouquinho aí para o pessoal. Eu sou o Fábio, Fábio Góes. Venho de uma família classe média alta, doutor, e nascido no bairro do Campo Belo, zona sul de São Paulo. Hoje com 51 anos. Quem me apresentou as drogas? Na verdade, tudo começou... Eu venho de uma família de uma boa criação, boas escolas, bons estudos. Meu pai conseguiu, da maneira dele, me dar uma boa formação, boas oportunidades, mas nem sempre isso é suficiente para nos afastar dos caminhos errados. Eu conheci as drogas, doutor, na adolescência, por motivo de aceitação de uma tribo, de um pessoal. De um grupo? De um grupo. Eu tinha um apelido lá no bairro, no Campo Belo, que eu não gostava. Você sofreu bullying, então? É. Na nossa época não tinha bullying. Você está há quantos anos, Fábio? Eu estou com 51. Eu estou com 49. Então nós temos praticamente a mesma idade. Na época era zoeira, né? Ninguém chamava de bullying, né? Na época, doutor, eu lembro quando alguém te provocava na escola, te pego na esquina, a gente resolvia no tapa, na porrada. Então, só que como o grupo do bairro era o bairro onde eu morava e eram meninos e meninas, você não queria se queimar, você não ia sair na porrada com todo mundo e até porque começaram a generalizar meu apelido. Um soltou e ficou. Você falou o seu apelido? Você contou, não? No livro? Não. Eu contei para o senhor. Mas você não quer contar aqui? Eu vou contar. Não, realmente, o apelido faz jus à minha fisionomia. Eu tenho que ser sincero com os seus espectadores. Só que um adolescente, 14 anos, 13, 14, 15 anos, se eu soltar um apelido desse aí, eu ficava constrangido, doutor. Então, eu não queria nem sair na rua. Inclusive, esses dias, eu falei com a pessoa que me apelidou, né? Eu conversei com ele e falou, pô, me perdoe, me desculpe. Ele leu o livro e pediu desculpa. Porque desencadeou uma coisa grave, né? Se for pensar bem, né? A consequência psicológica... Hoje ele é seu amigo ou não? É meu amigo. É amigo. Você tem mágoa dele? Não, não tem mágoa, não. Porque, na verdade, ele soltou o apelido, mas o pessoal que assentou, né? Que ficava falando... Não, eu estou rindo, mas é uma situação trágica. Eu estou rindo porque eu também fui zoado para caramba na minha infância. Eu era muito magro, eu tinha o cabelo todo enrolado. Eu chamava de chibiu. Chibiu? Chibiu. Fantomas. Fantomas, eu lembro de Fantomas. Eu era magro, rapaz. Eu sou feio até hoje, mas eu conseguia ser mais feio ainda. Que é isso. Eu sofri um bullying danado também. Eu lembro que minha mãe não tinha dinheiro para cortar o meu cabelo. Ela não tinha muito dinheiro. E minha mãe mesmo cortava. Ela cortava na gilete. Nossa. Que ela não escute esse podcast. E ela achava que ficava bonito, mas ficava feio para caramba. E na época, não sei se você lembra de uma modinha que você deixava um rabinho. Sim, sim. Eu fazia e eu deixei também. É, eu falei para minha mãe deixar um rabinho, só que ela deixou um rabão. E eu fui para a escola. Rapaz, mas o que eu fui zoado nesse dia. E eu ficava de costas, ficava com as costas na parede para não aparecer. Cheguei em casa, lá falei, manhã que isso aqui, pelo amor de Deus, porque ela fez o rabinho aqui, mas não tinha aquele negócio de colocar espelho para ver como é que está atrás. Sim. Então, eu ia na confiança. Sim. Mas eu fui zoado demais. Mas o entrevistado aqui é você. Eu peço perdão a vocês que nos escutam aqui no Palombada neles, que eu estou aprendendo a fazer podcast. Eu sou acostumado a ser entrevistado, não sou acostumado a ser entrevistador. Então, continue lá. Então, é mais um prazer. Imagina, eu gosto de conversar descontraidamente mesmo. Então, esse apelido, ele veio no bairro e também veio nos colégios que eu estudava, porque... Mas descobriram ou não? Na verdade, não era o mesmo apelido, mas era... Caramba, então eu tinha dois. Semelhante. Semelhante. Tinha dois apelidos. Então, assim, o apelido que me frustrou, que me fez, assim, ficar muito chateado era o Cabeça de Ampola. Eles falavam que a minha cabeça parecia uma ampola. Depois eu fui identificar o que é uma ampola, uma lâmpada, né? Falei assim, você parece uma lâmpada, né? Então... E na escola também, Cabeça de Lâmpada. Então, isso ficou, assim, para mim, ficou muito marcado. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 13 para 14 anos. Isso me deixou, assim, meio chateado, porque falavam na frente das meninas. E a gente... Pô, doco para ter uma relação, um primeiro beijo, Cabeça de Ampola, vai beijar ninguém, vai ficar com ninguém. E a molecada, quando percebe que não gosta do apelido, aí... Aí ferra, né? Bom, e aí? Aí, como você era de uma família classe média alta, morava aqui no Brooklyn... Sim, meu pai é empresário, meu pai foi diretor de uma multinacional de telecomunicações, não vou fazer propaganda aqui, mas de algumas delas. Meu pai também iniciou, na época, a fibra ótica na cidade do município de São Paulo, na cidade de São Paulo. Ele foi um dos precursores de colocar a fibra ótica e fechou alguns contratos. Então, uma pessoa bem-sucedida, mas só que era um pouco ausente, como pai, como... Eu acho que isso é importante também, a gente frisar, e vamos frisar durante o podcast, a proximidade que os pais têm que ter dos seus filhos, para tapar de tudo o que acontece, não é, doutor? Porque a gente não consegue... Não dá para saber tudo, dá, Fábio? Sabe que dá? Não, eu acho assim, a gente tem que mostrar para os filhos, antes que eles recebam as informações nos amiguinhos nas ruas, nos colégios. Então, no meu caso, por exemplo, o apelido eu não gostava, a rodinha de colegas e amigos ali, todos da mesma idade, alguns, uma faixa etária maior, mas fumavam cigarro, começaram com a maconha, o cigarrinho de maconha, que hoje querem liberar, e o álcool. Nós vamos falar sobre a liberação das drogas, depois eu quero saber a sua opinião, mas vamos... Sim, vamos destrinchar aqui. Vamos começar do começo. Então, foi isso. Então, o que eu vi? Eu estava muito chateado com esse apelido. Eu, para ser aceito naquele meio, tanto na escola quanto no bairro que eu morava, então, eu morei no Campo Belo durante a minha infância e adolescência, nasci naquela região, frequentei colégios em Moema, no Brooklyn, colégios católicos, eu nasci num berço católico. Então, para ser aceito no meio, para poder ter uma... Uma turminha. Uma turminha, e não ser... Eu aceitei a experimentar o cigarro e a maconha. Foi simultâneo isso ou não? É, foi primeiro o cigarro e logo em seguida... Você lembra quem te ofereceu o primeiro beck? Hoje em dia chamam de beck ainda? Eu lembro, eu lembro. Como é que foi o primeiro beck? Essa pessoa que me ofereceu, eu nem sei se ele está vivo ainda, mas eu lembro que eu estava com alguns amigos, fomos na casa, disse, meu amigo, num apartamento ali no Campo Belo, travessa da Jesuíno Maciel, próximo ao nosso amigo Felipe Berner, ele morava lá na Jesuíno Maciel. Aliás, quem me apresentou o Fábio Louco de Pedra, o Fábio Góes, foi o grande delegado chamado Felipe Berner. Isso. Delegado Raiz. E hoje onde é, inclusive, o apartamento dele é em frente a Biorritmo, ali no bairro do Campo Belo. Alexandre Batata, nunca mais esqueci, ele estudou comigo no Mininópolis, no Coréu de Mininópolis, no Brooklyn, e no Nossa Senhora Aparecida também. Ele sofreu um acidente e ficou paraplégico. Sofreu um acidente por causa do uso de maconha e acidente de carro. Então, bom, eu lembro que eu experimentei e naquele momento não me deram muita informação. eu falava assim, você vai para a Nárnia, você vai ter alucinação, vai ver elefantinho cor-de-rosa e tal, e depois vai abrir apetite. Então, eu tinha o lado gostoso, a informação assim, não, vai, não sabia o que era a composição daquilo que eu estava usando, não tinha nem maturidade para isso, não sabia os efeitos e as consequências daquilo. Mas, experimentei, a princípio comecei a tossir, mas no segundo, no terceiro trago, comecei a me sentir assim, num outro lugar. É um alucinógeno, porque a maconha é um alucinógeno, não sei se o pessoal sabe, ela é do grupo dos fenóis, então, realmente, ela foi feita para ter alucinação, a maconha. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a me adaptar àquele uso, porque toda substância, quando ela entra no organismo, no começo, você tem uma sensação rápida e diferenciada de prazer ou daquilo que a droga proporciona. Depois, você vai se adaptando, o organismo vai gerando uma tolerância e você tem que usar muito mais. Bom, e foi assim, o apelido não parou, não cessou, continuei sendo chamado de cabejampola e riu mais, porque a consequência do uso do entropescente, da maconha, são momentos de risos e alegrias, euforia e depressão. É isso que a maconha traz para qualquer indivíduo. Riso, euforia e depressão. Por que ela traz essas situações, doutor? Porque a substância... Quanto tempo dura? Então, a maconha, quando você dá um trago na maconha, ela vai para o alvéolo pulmonar e vai para o cérebro. Em questão de 10 segundos, a ação dela. 10 segundos? 10 segundos de a ação dela. Ela é rápida. Começa a ter... Aí, o que acontece? A maconha, como eu falei, é um fenol, da composição dos fenóis, é um alucinógeno. Então, ela tem, basicamente, na sua estrutura, o THC, tetrohidrocarbinol, e o canabidiol... O canabidiol é terapêutico, doutor. Agora, o THC já é complicado, porque ele que vicia... Ele que é alucinógeno. Ele é alucinógeno. Depende da proporção que ele vai para a pessoa que você usa, você vai usando cada vez mais, o que acontece? Ele entra no sistema nervoso central da pessoa, que é o que controla toda a pessoa, o cérebro. E o que acontece? O nosso cérebro, doutor, ele faz troca, as células fazem trocas de informações, os neurônios, que são as sinapses nervosas. Então, esse THC, ele entra coibindo as trocas de informações da célula. Ele entra nas fendas sinápticas, onde existem os mediadores químicos e as neurotransmissões para o corpo das sensações. Ele trava as sensações. Ele fica lá fazendo o papel de mediador químico do corpo. Então, o que ele traz para a pessoa? Ou depressão ou euforia. Ele faz uma... Quanto tempo dura a euforia? Ah, doutor, depende da droga, depende da droga hoje em dia. Dá uma aponha? Então, então, doutor, Depende da pessoa também, não é? Na verdade, depende da pessoa, mas as substâncias, as substâncias hoje mudaram muito. Elas estão com muita mistura, muito THC. Então, assim, normalmente, um baseado desses, o que eu fumei, o que eu fumava, no começo, ele ficava três, quatro horas. Depois, com o tempo, vai diminuindo o tempo de loucura. Vai diminuindo. Você vai acostumando. Você vai acostumando. Só que o que acontece? Esse tipo de substância, o THC, que agora quer liberar, a Cannabis, ela causa alucinação, psicose, você fica com lezeira mental, você perde a sua memória, suas lembranças, funções cognitivas, motoras. Então, assim, e eles andam em tribos, são tribos, são pessoas, as drogas são compostas, as pessoas andam em tribos. Então, maconheiro com maconheiro, o que cheira com o que cheira, o que usa pedra com o que usa pedra, o que bebe com o que bebe, normalmente é assim. Por quê? Porque você tem as alucinações de acordo com a droga. Aquela droga dá aquela mesma sensação para aquele grupo de pessoas. Então, assim, a maconha causa taquicardia, ela causa aumento da pressão do globo ocular, então, irritabilidade, então, os vasos começam a dilatar, estourar, por isso fica com o olho vermelho, secura na boca. Ela causa tipo depressão, a pessoa fica sem reação para as coisas, para as atividades. Então, é uma substância altamente perigosa, que hoje tem um índice muito grande de suicídios para o usuário, e esquizofrenia para o usuário de maconha. É altamente viciante também, porque é o THC, diferente do canabidiol, como o senhor falou, que é terapêutico, que é usado como anti-inflamatório, analgésico, anticonvulsivo, é outra situação. Para crianças, para crianças também. Então, é uma coisa é isso. Aí você usou a primeira vez para ser aceito naquela, para não ser zoado. Para ser aceito, exatamente, para não ser zoado e aí, doutor, existe uma tal de predisposição, predisposição a álcool e drogas, a parte genética da pessoa. Aí a pessoa fala, mas se eu não tiver predisposição, eu controlo. Algumas pessoas acreditam que controlam, acho que deve ser um por cento das pessoas que controlam o álcool e algumas drogas, algumas substâncias, que tem um controle, que consegue parer aqui, mas é muito pouco a proporção. Hoje, por alguns estudos que eu fiz, durante muitos anos de drogadição, doutor... Você virou um especialista. É, muitos anos de drogadição. Hoje, por exemplo, o álcool, que é uma substância lícita, o álcool hoje, 40% da população mundial, de 35% a 40%, isso que é relatado pela Organização Mundial da Saúde, tem problema com o uso abusivo de álcool. 40% é muita coisa. É muita gente, né? É muita coisa. E você acaba se liberando a avançar o álcool para outras substâncias, porque você perde... Você começou do cigarro e maconha ou no álcool também? Não, eu comecei no cigarro e na maconha e um pouquinho depois fui para o álcool. Experimentei... Então, quer dizer, você não veio do álcool, maconha... Não, não. Primeiro, o cigarro e maconha junto. Tem muita gente que fala, mas a bebida é uma droga lícita. Por quê? Está à prova de que nem sempre é. Não, doutor, mas sabe por quê? O primeiro que o usuário de maconha hoje está querendo liberar para conter ansiedade. Só que, como eu falei, ela tem uma ação que você não tem controle de como ela contém ansiedade, qual a dosagem do THC, qual a proporção para o seu organismo. Você não tem essa dose. Então, você contém ansiedade. Então, se você tem momentos de euforia e depressão, euforia e depressão, com a mesma droga, com a mesma substância, você não regula isso, porque você entra como mediador, como eu falei, mediador químico. Você está colocando uma porcaria dentro do seu corpo. Dentro do seu corpo. Então, na verdade, você não tem a proporção. E o que acontece? Você vai entrando numa situação de depressão, porque você vai contendo ansiedade e vai ficando depressivo. Então, chega em determinado momento que aquela droga já não te causa mais um bem-estar. Não te causa bem-estar. Você tem que colocar uma outra substância para você... Aí você quer ficar ansioso de novo, porque você fica tão depressivo, porque ela causa uma sonolência, uma sensação de analgesia. Baixa a bola. A maconha, com momentos de riso, ela fica alternando os momentos. Bom, eu usei a maconha durante cinco anos com intensidade, fui aumentando meu uso. E o rachixe também não? Já usei rachixe, usei skunk. É mais forte? THC é mais forte. O rachixe tem 85% de THC. É bem forte. E quais são os efeitos do rachixe? Ah, o rachixe você tem alucinação e psicose gravíssimas. Muito mais potencializado que é a maconha. Eu fico pensando como é que você vai liberar uma droga dessa, doutor, e vai para um volante? Se você tem alucinação e psicose, se você vai começar a ver coisas que não existem, você vai entrar num mundo diferente. E a maconha também. A maconha também. A maconha também. Então, se você hoje tem que... Você tem o álcool que é liberado, mas você tem uma regra para estar à frente de uma arma, que é o veículo, como é que você vai liberar a maconha para o cara dirigir? Me explica. Ou então, eu vou chegar um pouquinho mais longe até, porque, assim, eu usei maconha com dentistas, com médicos, com arquitetos, com engenheiros. Pessoas com formação. Pessoas com formação na faculdade, o pessoal usa. Porque a maconha, você se adapta no começo, você gera uma tolerância, você vai fazendo suas coisas com mais lentidão, com menos memória, com menos raciocínio, mas você vai fazendo. só que a maconha ela entra na formação mental da pessoa, porque o indivíduo, o indivíduo natural, a formação dele mental, ela cessa aos 25 anos. Então, se o cara começa na adolescência, ele não vai se formar mentalmente, porque eu comecei a usar maconha com 14, qual é a minha formação? Ela para aos 14. A minha maturidade parou aos 14, no início do uso. Então, depois, você vai desenvolver tardiamente isso. você perde o desenvolvimento natural do cérebro, doutor. Isso é o que causa a maconha. Da maconha para a cocaína, como foi essa transição? Da maconha para a cocaína, então, da maconha, o álcool, começou as bebedices também, e aí a cocaína ela veio em torno dos 20 anos de idade. Eu usei uns 5 anos só a maconha e álcool. Aí a cocaína, na faculdade, no diretório acadêmico de faculdade, que o pessoal vai para as festas e aí sempre vem um que apresenta, ó, experimenta isso aqui. E aí, experimentei a cocaína e a sensação é, para quem está numa sensação de depressão, porque a maconha causa uma alucinação depressiva, que você fica viajando e tal, aí você usa a cocaína que te dá um up, te dá uma sensação, porque é uma anfetamina poderosa, né? Então, a cocaína te coloca de uma forma assim que você fica, é embelezador eu costumava dizer, cocaína, êxtase, embelezador, você vira o rei da festa. Se acha, se acha. Se acha. Quer dizer, não é nada, ninguém está te achando. Não é nada, mas a alucinação que você tem é de que você está abafando e você tem uma euforia muito grande e realmente... Perde a vergonha. aumenta as emoções, a sensibilidade, tudo aumenta, potencializa muito. Então, a euforia, na verdade, a cocaína e o crack e o êxtase, que são drogas de euforia, que aceleram a pessoa nessa situação, elas agem no cérebro de frente da maconha, elas não coíbem os mediadores químicos, pelo contrário, as células, os neurônios que trocam informação para reagir no corpo, eles produzem os neurotransmissores, a dopamina, nas fendas sinásticas, nas fendas do cérebro, que é um espaço entre as células trocar informação, acumula a dopamina, que é a sensação de euforia que passa para o corpo, doutor. Então, a cocaína e o crack e o êxtase e essas drogas, elas aumentam a produção do prazer, da sensação de prazer, que é a dopamina que é fabricada. Então, a cocaína te deixa de uma maneira que você não quer mais voltar ao normal. Você fica com muita euforia, muita disposição e a vontade e a alucinação de sexo é o que mais pega o usuário. Por mais que você tenha uma diminuição da libido, você usa, porque aquilo lá dá uma sensação de prazer, é muito pesada. Inclusive, a maconha também diminui a produção de testosterona e, consequentemente, espermatozoides. Então, as pessoas que usam maconha normalmente ficam estéreis. E brocha? Não, a maconha não brocha, mas fica estéreo, diminui a testosterona, então você fica infértil. Fica infértil. Agora, a cocaína... Mas se diminui a testosterona, a pessoa tem menos vontade. É, não, vai diminuindo com o tempo, no final ela brocha, no final da vida, mas não na adolescência. Na adolescência, você tem uma produção muito grande de testosterona, mas, sim, a consequência é essa. A cocaína também, cocaína e o crack, só que o estímulo que vem do cérebro é muito grande. Então, mesmo você não tendo a excitação natural do corpo, aquele estímulo dá esse prazer, então você quer fazer o sexo. Você quer fazer o sexo de todo jeito. Então, é a busca do prazer que faz a pessoa usar e aí, quando vê, já está viciado e aquilo que controla a tua mente controla o teu corpo. Bom, eu usei a cocaína, a cocaína entrou na minha vida a partir da faculdade e usei por pouco tempo, usei acho que um ano, um ano e pouco, porque logo me apresentaram o crack. E aí, quando me apresentaram o crack, falaram, não, isso aqui é melhor, que não vai machucar teu nariz, não vai sangrar. Por que? A cocaína machuca o nariz? machuca os vasos do nariz, a camada de carne, a cartilagem do nariz interna, como ela tem muita mistura, inclusive ela tem pó de mármore, vidro moído, é um monte de tranqueira que tem, mesmo a pura, refinada, ela tem, ela é corrosiva, a cocaína. Então, ela entra e ela vai machucando as paredes da cavidade nasal e vai comendo a carne. E o usuário sente uma dor. O usuário sente uma dor. Ou não? Sente uma dor, mas ela é anestesiada pela sensação de prazer, que é maior do que a dor. Só que aí, como você não vai tendo dor, o que vai acontecendo? Vai destruindo os vasos e vai sangrando, às vezes, vai tendo hemorragia, convulsão. Você pode ter mil coisas que você não percebe, os sinais. Taquicardia aumenta, mas você não percebe porque você está na euforia, você está naquele prazer absurdo. Então, tudo isso é enganoso, é enganoso. Te apresentaram o craque. Me apresentaram o craque. E outra coisa, doutor, durante esse uso todo, deixa eu falar uma coisa bem importante aqui, doutor. A gente está falando só do uso, uso, mas, assim, eu não falei que, mesmo durante a maconha, eu usei escondendo da minha família. Eu pingava colírio nos olhos, eu tomava um líquido, chupava uma balinha para entrar em casa. Eu usei a maconha durante muitos anos sem contar para a minha família. E o cigarro também. O cigarro também. E como foi que seus pais descobriram isso? Meus pais vieram descobrir meu uso só a partir da cocaína e do craque. Bem lá na frente, porque eu escondia, porque eu tinha uma vida muito agitada. Faculdade, casa de namorada, baladas. Eu era um cara muito, convívio social, muito grande. Entendeu? Então, às vezes, quem vive na noitada, passa a madrugada fora, dorme, volta o dia seguinte, dorme na casa do amigo, viajo muito. eu vivia, sabe? E como meu pai viajava muito, ele não conseguia ter um controle. Por isso que eu falo que os pais têm que ter uma aproximação com os filhos, mas não é só de... Tem que ser amigo, tem que ter uma abertura para conhecer as vontades, os desejos do filho, observar, explicar para ele, explicar para ele já antes da adolescência, porque no colégio, hoje em dia, é tudo prematuro, doutor. Hoje em dia, as crianças têm celular e tablet com 2, 3 anos, as informações estão aí, os amiguinhos já sabem. Então, assim, você tem que, bem na fase de criança mesmo, 8, 9 anos, já explicar o que é o cigarro, o que é o álcool, o que é a maconha, tem que explicar com a internet, com a tecnologia, tem que explicar para eles, porque senão eles vão aprender na escola, vão aprender na escola, vão aprender na rua, e aí, depois que beija, depois que morde a maçã, aí já era. Não é que você não vai curar, mas aí já fica mais difícil. Então, depois que a Eva mordeu a maçã, já foi. Tudo tem consequência nos seus atos. Você pode até lamentar, mas já foi. Uma pedra que taca na vidra, você já quebrou. Não tem mais jeito. Você pode até se arrepender, mas já foi. O prego batido vai deixar a marca. Não tem jeito, doutor. Conselho para os pais aí, um conselho importante. É. E aí, me apresentaram o crack, foi na época que chegou o crack aqui no Brasil. Acredito que, um pouquinho depois, eu comecei a usar o crack em 92. Eu acho que ele chegou na época de 90, 80 e pouco, 89. Foi nessa época que chegou a pasta base. O crack, ele... Para quem não sabe, explica do que é feito o crack. O crack, ele é a pasta base da cocaína não refinada. Hoje, a cocaína, pessoal, ela tem muita mistura. Tirando a cocaína pura, que você tem algumas aí... Vou dar um exemplo, escama de peixe. Você tem algumas cocaínas que são um grau de pureza muito grande, após o refino, e que ela tem uma ação bombástica no organismo. Tirando essa cocaína, a cocaína comercial que você encontra nos pontos de vendas das favelas de São Paulo, essas cocaínas são muito misturadas, doutor. Então, o grau de pureza dela é 10%, 12%, no máximo. De um quilo faz 10, não é? No máximo de cocaína. Já a pasta base, que é a parte bruta da cocaína, que é... Depois o refino sobra aquela pasta base lá, ela não tem tanta impureza. Ela é impura, mas ela tem muita cocaína ali dentro. Então, o crack hoje de cocaína de pasta base é 85%. Ele é muito mais forte que a cocaína. Mesmo sendo feito da borra ali, né? Mesmo sendo feito da borra, porque a cocaína, depois que você refina, vai para comercializar, os caras misturam talco, misturam pó de giz, mármore, um monte de porcaria, até veneno de rato, já ouvi falar que põe. Entendeu? Põe um monte de coisa para viciar mais e aí não tem substância ali. É anfetamina, vai um monte de medicação, sabe? Na cocaína. A cocaína comercial. Não é a cocaína que você pega no tráfico, nas fronteiras. Essa cocaína que vende aqui na Roberta Marinho. A cocaína que chega no consumidor. Não é do rico que vai estar na fronteira lá ou do traficante. Então, é a cocaína comercial. É o que faz eles ficarem ricos, porque eles ganham muito dinheiro misturando ela, né? E o crack já não. O crack, então, essa borra que o senhor falou, ele tem um alto grau de pureza, né? 85%. 85% em média. Então, essa droga, ela é potencialmente muito mais, age de uma forma muito mais grave, muito mais do que a cocaína. Hoje, para o senhor ter uma ideia, o crack, depois de ineladro, ele vai para os alvéolos pulmonares para ir para o cérebro e para ter a reação de prazer, que é a liberação de dopamina para o corpo, aquela sensação, ele demora 10 a 15 segundos. Então, depois que você dá um trago, né? Até, doutor, eu vou entrar numa situação que eu vi um comentário, outro dia o senhor fez um vídeo nosso, e uma pessoa falou assim, ah, sem pedras de crack ele fuma? Que mentira. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O crack... Eu não cheguei a ver esse comentário, eu vejo alguns, não consigo acompanhar todos. Alguns eu até arrebato lá, mas mentira. Por que você é mentira? É, então, não, exatamente. Porque, na verdade, onde eu cheguei, pessoal... É que eles não têm ideia, depois eu vou mostrar uma foto do Fábio, que agora ele está agora, está bem, está sarado, forte, mas depois eu vou mostrar uma foto para vocês de como ele já ficou. É, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, que eu participo de palestras, podcasts, eu não tenho retorno nenhum, doutor, tá? Eu faço isso para ajudar as pessoas. Ele está falando que não tem retorno financeiro. Financeiro, é, financeiro, não, desculpa. Ele quer alertar as pessoas para não entrar nessa porcaria. E nós fizemos um vídeo justamente para agora o Supremo Tribunal Federal estar prestes a fazer um julgamento, que no meu ponto de vista está legislando, está errado, querendo liberar 60 gramas, 600 gramas, isso não tem cabimento nenhum. E o Fábio me ensinou mais uma coisa, dentro de um enrolado de maconha, você pode colocar uma pedra de crack. O que mais, Fábio? Cocaína. Como é que o policial vai ter percepção de saber o que tem lá dentro? Por exemplo, eu nunca fui usuário de droga, eu não vou saber que dentro de um cigarro de maconha vai ter uma pedra de crack. É difícil, né? Então, eu vou entrar nisso aí, vou falar só rápido desse comentário. Esse rapaz, ele falou assim, como é que fuma sem pedra de crack? Deixa eu falar uma coisa para vocês. existem vários tamanhos de pedra de crack. Pelo valor e pela biqueira que vende, pelo lugar que vende. Então, existem pedras de 5, 10 reais, 30 reais, 50 reais, todo o valor. Tem pedra que você fuma num trago. Uma pedra de crack, pessoal, ela pode ser do tamanho de um grão de arroz ou pode ser do tamanho, sei lá, do celular. Do celular. É. Então, a pedra comercial, ela gira em torno, uma pedra comercial básica, do tamanho de um grão de arroz ou do tamanho de um grão de feijão. Mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso aí, tá? Então, ela pode ser maiorzinha. Até 10 reais o valor. Então, o usuário com tumaça, aquele que já está num alto grau de vício, eu pegar uma pedra e eu fumava inteira. Era um trago para o pedra. Então, fumar sem pedras não é nada. Não é nada para um cara que usa já há anos. Como o doutor estava falando assim, eu vou só pegar um adendo e falar sobre esse negócio da maconha. A maconha, hoje, é uma facilitadora para o vício em outras drogas. Por quê? Porque a maconha, ela consegue fazer combinação de drogas. Então, você consegue colocar dentro da maconha a cocaína e faz o famoso freebase. E aí, a pessoa, além de viciar em maconha, vici em cocaína também. Porque ela já passa... O que seria esse freebase? Freebase é a cocaína diluída na maconha. Cocaína. E aí, você tem a sensação de alucinação da maconha e de euforia da cocaína. Você mistura as sensações. Você pode misturar na maconha a pedra de crack. Aí, você tem o famoso mesclado. Você tem a sensação da maconha e do crack. Então, você vai viciando naquela substância. E agora, mais atualmente, a droga zumbi, o K2, K9, Space, como quiser chamar, que vem dos nossos colegas americanos. Já está lá essa droga zumbi há alguns anos. Los Angeles, Filadélfia, está dominada. Estão morrendo 100 mil por ano usuários dessa droga. Que nada mais é que a maconha ou o cigarro misturado com o quê? Com opiácio, opióide, que é o ópio, que vem da papoula, que fabrica o quê? Os analgésicos poderosos, que são o quê? Heroína, morfina, fentanil, dentre outros. São substâncias para você diminuir a dor de quem tem câncer, doutor. Eles põem essa droga que é altamente... Os caras usam para si, fica louco. Altamente viciante, altamente viciante. Para você ter uma ideia, o fentanil que chegou aqui no Brasil, que está nessa droga zumbi, ele é 100 vezes mais forte que a heroína, que é a droga que tem um poder de viciar mais alto que tem. Inclusive a abstinência das mais graves que eu conheço, que eu ouvi falar. E o fentanil chegou aqui, eles chegam através de... Eu não sei de que forma que eles chegam. Essa parte... É contrabando, tráfico, não sei como eles conseguem essa droga, porque é uma droga cara. E a morfina também e colocam na maconha. E aí criaram essa droga zumbi. E a pessoa fica naquele estado travado. Por quê? Porque o fentanil e a morfina são drogas analgésicas poderosas. Então ela dá um boom de euforia e de analgesia ao mesmo tempo. Então a pessoa dá... Eu não sei nem explicar, porque eu não cuzei, mas eu sei que ela mata rápido. Você não cuzou porque na tua época não tinha. Não tinha. Senão você teria usado. Teria usado porque eu fui... Como é que eu posso dizer? Total flex. Tudo que eu experimentava eu viciava. Aí a pessoa fala, mas eu não sou igual. A gente não sabe. Hoje em dia a predisposição aumentou muito para a esponça genética, porque, como eu falei anteriormente, hoje 40% da população faz uso abusivo de álcool. Isso vai para o gen da pessoa que vai ter filho. Já tem a predisposição. Fábio, eu digo uma coisa. Você chegou a experimentar alguma droga injetável? Eu também não cheguei, porque a minha paixão pelo crack foi violenta. Porque as pessoas têm que entender que usar droga é uma delícia, doutor. É prazeroso. Senão eu viciava. Então, assim... Isso é uma coisa que te dá prazer, mas que te arrebenta. Que te arrebenta. Tem consequência. Mas eu não conhecia as consequências. Eu fui conhecer as consequências com o passar dos anos. Porque quando eu comecei a usar o crack e minha família começou a descobrir meu uso de drogas, foi a partir daí. Como que eles começaram a descobrir? Por quê, doutor? Quais foram os sinais que você deu? Porque a pessoa... Por exemplo, na maconha e na cocaína eu conseguia ludibriar a família, enganar. A cocaína, por ela ser uma droga que machuca muita mucosa e causa esses danos físicos, você não consegue todo dia, todo dia. Até consegue, mas você tem que dar as pausas, entendeu? Pra se tratar, pra melhorar. Já o crack, não. O crack, ele é inalado, ele é fumado. Então, assim, o dano que causa dentro do alvéolo pulmonar, você não tem... Você vai fumando, vai fumando. E ele não deixa tanto cheiro como maconha, né? Ah, ele deixa um cheiro violento, doutor, de borracha queimada que é incomparável. É incomparável. É um cheiro fétido de pneu de borracha queimada. É incomparável. A maconha é um cheiro de... A maconha é um cheiro de... É verdade. A maconha é um cheiro de mato, um mato diferenciado. A gente sabe qual é. Maconha, skunk. Agora... Mas depois que você usa o crack, você fica com esse cheiro? Porque a maconha, você sente o cara andando, você sabe, esse cara acabou de fumar. Quem usa o crack conhece o cheiro. Mas quem não usa o crack, quando eu tenho aquela fumaça, é uma fumaça muito fétida, doutor. Não, a fumaça é fétida. Mas, por exemplo, se você fumar maconha agora, parou de fumar, acabou aquela fumaça. Vou explicar. Se você entrar naquela sala do lado, o cara, esse cara acabou de fumar maconha. Sim. No crack acontece a mesma coisa? Mesma coisa. Sabe por quê? Eu vou trazer a sua memória, doutor. Você lembra quando a gente foi na Cracolândia? Aquele cheiro que fica naquela rua lá? Sim. É aquele cheiro do crack. Fica na rua ou não fica? Ficou na rua! Ficou no asfalto! E é céu aberto. Ficou no asfalto o cheiro do crack. Aquele cheiro é muito peculiar, para quem nunca foi na Cracolândia. Qualquer Cracolândia que a gente vai deve ter mais ou menos o mesmo cheiro. É igual cadeia. Cadeia também tem um cheiro peculiar. A cela dos... Você deve ter entrado em cadeias quando você estava na polícia e tem um cheiro peculiar. Sim. Então, a partir desse cheiro que eu tentava ludibriar a minha família falando que era cigarro, mas não tem como, porque é um cheiro diferenciado. Você viu como é forte aquele cheiro do crack, né? E a partir das... Das minhas faltas de apetite, porque a cocaína e o crack eles geram falta de apetite. A maconha já é diferente. Por que a maconha abre o apetite, doutor? Porque ela causa uma hipotermia no corpo da pessoa que usa. O maconheiro ele baixa a temperatura corporal dele. Até isso, hein? Quer dizer... E aí o aparelho digestivo produz o apetite para compensar a falta de temperatura do corpo. Olha aqui. Que coisa. Como o corpo é, né? Ele é perfeito. É uma engrenagem perfeita. A gente está mexendo naquilo que é perfeito. A cocaína, ela tira o apetite. O crack tira mais ainda. A pessoa consegue viver fumando crack sem comer? Nossa, dias. Dias. Eu ficava dias sem comer. Sem comer nada. E beber. Sem comer nada. E sem beber também. Desidratava. Desidratava. O certo é você beber líquido. Depois de quanto tempo que você estava na maconha, cocaína, crack, e teus pais perceberam que você estava usando? Então, começou esse cheiro que eu falei para o senhor. Eu comecei a ficar muitos dias, muitas... Tipo, só no telefone. Ah, estou aqui. Aconteceu tal coisa. Inventar. Porque, como que se descobre, pessoal? Como que se descobre e como foi na minha casa e como que é normalmente? Se descobre porque o usuário de droga, o maconheiro, o que cheira, o que bebe, o que fuma crack, pior ainda, o que fuma crack, pior ainda, porque ele perde o controle total da vida dele. Mas toda droga, todo usuário de droga é mentiroso e manipulador, doutor. Mentiroso e manipulador. É um defeito de caráter típico do alcoólatra e do usuário de droga. Então, o maconheiro também. Maconheiro também. Mentiroso e manipulador. Manipulador. É, porque... Isso aí dá um corte, hein? Manipulador e mentiroso. Então, assim, todo usuário de droga é... E é o defeito dele. Mentir e manipular. Ele, primeiro, ele mente, ele mente para os outros, porque ele está manipulado, ele mesmo se manipula. Ele mesmo engana ele no cérebro para poder vivenciar aquele momento. Ele vira um mitomaníaco. É, ele vive no mundo dele. Exatamente. Então, ele manipula ele, ele é enganado. A droga, o vício, faz ele manipular ele e ele manipula os outros e mente para os outros. Então, a minha família descobriu. Como? Porque aí você envolve pessoas, namoradas, pessoas do teu relacionamento, o pai fica vendo, pô, está definhando, está faltando uns compromissos, está perdendo aula, está perdendo trabalho, está perdendo atividades, está ficando muito magro, está ficando na rua muito tempo, está dando muito prejuízo, batendo carro, entendeu? Aí fala, está estranho, não é meu filho. Não é meu filho. meu filho eu criei com uma boa educação, era atleta, o coração dele maravilhoso. Aquilo que eu falei para o senhor, a gente muda, porque o vício muda a gente, põe os defeitos de caráter, acentua os defeitos de caráter da pessoa, porque a pessoa quer suprir a ansiedade é a vontade do vício. E aí ele descobriu, através de uma namoradinha do meu irmão, que o meu irmão começou a se envolver com prostitutas e ela, para não perder o meu irmão, contou para o meu pai. Contou para o teu pai o quê? Que eu estava usando crack e que o meu irmão também estava usando crack. Aí a gente viveu em uma casa grande de seis suítes, no Jardim Prudência, ali atrás do Montel de Esco Verde, na Avenida 23 de Maio. Era uma casa perto de onde o pai do nosso amigo Felipe Berna mora. Inclusive, eu era vizinho do pai dele. E aí era uma casa muito grande que a gente conseguia se esconder da família, tranca na suíte, ou vai atrás da piscina, ou vai na sala de máquina, ou vai na sauna. Então, a minha casa era muito grande, era uma casa de 800 metros quadrados de terreno. E eu usava o crack lá, na maioria das vezes, ou na rua. Mas o meu pai, o que ele fez? Segundo a namorada do meu irmão, que nos entregou, graças a Deus, ou não, é sim, graças a Deus, ele pulou no terreno do lado da minha casa, era um terreno, um lote grande, onde eu jogava o resíduo do que eu fumava, as latinhas de crack. Ele juntou umas 400 latinhas, trouxe para a sala, chamou eu e meu irmão, jogou no meio da sala, com mato, com lixo, aquele lixo todo lá. Ele falou, o que é isso aqui? E aí, a cara cai, desaba, tem que explicar, tem que falar a verdade. e a falta de experiência da família, a doença que eles adquirem junto com o usuário de droga, porque a família fica doente junto, que não sabe lidar com aquilo. A família não tem conhecimento, por isso que hoje não pode ter falta de conhecimento, tem que saber o que as drogas são, o que elas causam e onde vai chegar, como prevenir e como combater, e como superar também, no caso. Mas a minha família não tinha essa informação, o crack tinha chegado no Brasil, como eu falei, foi difícil para a minha família. O que eles fizeram? Começaram a ligar para colegas e amigos e decidiram a internação compulsória. Chamaram uns caras grandões com ambulância, quatro, cinco caras, pega um, pega outro, amarra e leva. E começou a minha rotina em clínicas, casas de recuperação. A partir daquele momento, na faculdade, eu até lembro que eu tranquei a faculdade, comecei a ser internado compulsoriamente, passei por algumas internações compulsórias e depois, posteriormente, em clínicas abertas também, em comunidades terapêuticas. Eu passei por 20 internações, mais ou menos, doutor, na minha vida. Fiquei amarrado semanas, fazendo necessidades em fralda, amarrado mesmo, amarrado, tomando injeção, dormoníde, rivotril, babando em sofá, em clínicas, com segurança do lado. Tinha uma época que, para vocês terem uma ideia, meu pai chegou até a botar um segurança do bingo dele para ficar na porta, porque, em um momento de lucidez, a gente pega um corpinho na clínica, aí sai batendo em todo mundo e foge. Então, ele botava até segurança para não deixar eu fugir, para eu ter uma ideia. Então, foi uma vida assim. E, entre essas indesivindas, eu fui tocando a minha vida. Consegui me formar, consegui ter meus trabalhos, mas, vindo e mexe, eu tinha minhas recaídas. E acabava indo para as clínicas. O teu pai descobriu que você está... Quando ele jogou as latinhas lá, você tinha quantos anos, mais ou menos? 20 anos. 20 anos. 20 anos. A sua primeira internação, você ficou quanto tempo internado? Doutor, vamos ver se eu lembro. Porque, assim, a gente começa a sabotar, né? Meu pai não tinha experiência. Ele me colocou em uma internação e ele não tinha experiência de qual tempo certo, quanto que a pessoa precisa para ser reinserida à sociedade. De qual tempo certo? Ninguém sabe ou sabe. Ah, a gente tem uma ideia, sim, doutor. Veja bem. Tanto que hoje, depois a gente pode até comentar sobre o projeto que o senhor tem, internação compulsória. Tem um tempo, sim, porque a pessoa que está viciada nas drogas, ela usa durante anos, ela usa durante anos, certo, drogas? Então, veja bem. Você usou durante anos, aí você acha que você ficou numa clínica ou se tratando durante um mês, dois meses, acha que está bom. Você passou anos viciado, aquilo está registrado no teu cérebro, no teu organismo. Então, eu vou explicar uma coisa para vocês. Que foi o resultado da minha libertação, eu acho que esse é o melhor remédio que eu posso dar para os telespectadores. E também por aquilo que eu vi durante uma trajetória de 30 anos de drogadição. Em clínicas, clínicas caras que eu passei, não eram clínicas baratas. Meu pai me trava em lugares aí de 7, 10 mil reais por mês. Então, e depois em clínicas mais baratas. Pessoal, a pessoa que está no vício de drogas, ela passa por um período de abstinência. de 1 a 3, 1 a 4 meses. A abstinência é normal, que é você tirar a substância do corpo e o corpo voltar a funcionar normalmente sem aquela substância. E deve ser terrível a abstinência, né? A do crack é bastante. A cocaína também deve ser. Toda são. Do álcool também, toda são, doutor. Você lembra quais eram os seus sentimentos durante esse período de abstinência? Quais eram as suas vontades? Vontade, lógico, de fumar. O usuário de droga, ele já tem abstinência quando ele está na rua. Muitas vezes. Por quê? Porque você não está sempre com droga. Então, nos momentos que você está sem droga, quando acabava o dinheiro, eu tinha que voltar para a minha casa ou furtar alguma coisa. Eu não entendo nessa história ainda. Porque, assim, o usuário de droga, pessoal, perde emprego, perde família, perde dignidade, é humilhado. Ele se coloca à margem da sociedade. Ele vai começar a fazer o quê? Furtar em casa, roubar. Ser oportunista para suprir a necessidade que ele tem, que é o vício, que é fisiológico. Não tem jeito. Não tem jeito. É uma necessidade. É uma necessidade. O usuário de droga é escravo, pessoal. O usuário de droga é escravo. Ele é escravo na mente e é escravo no corpo. Ele não tem discernimento. O usuário de droga não tem discernimento. As razões mentais dele estão comprometidas. O usuário de maconha não tem entendimento. De cocaína também não, de álcool também não, de crack também não. Ponto. Ele é escravo. Então... Ele é escravo do vício. Ele é escravo do vício. E vai acentuando os defeitos de caráter. Vai gerando uma nova personalidade. Aquele filhinho que o papai e a mamãe criou, com todo amor e carinho, que instruiu, vai se perdendo. E vai entrando uma nova personalidade. Vai acentuando os defeitos de caráter da pessoa. que é o que a droga faz, que o álcool faz. Então, você vai se tornando uma pessoa pior. Tudo que a pessoa tem de pior, que ela não é, não é a essência dela, vai ser revelado. Tudo que está obscuro vai ser revelado. Tudo que é prazeroso, coisas que você jamais faria no seu estado normal, você vai passar a fazer. Outro dia, um rapaz, colega meu de colégio, falou assim, pô, meu irmão, empresário, Fábio, está cheirando, é que nem louco. Agora, largou o casamento e se juntou com um menininho, 50 anos, se juntou com um moleque de 18 anos. Falou que é gay. Eu falei, não é gay. Não é questão. E também, se fosse, não tinha problema. Mas não é gay. O problema é que a droga impulsionou o prazer dele, a dopamina. E ele vai ter prazer naquilo que aparecer na frente dele. Infelizmente, é falta de entendimento total, doutor. É isso. Não vê em alguns casos, o senhor vê mendigo tendo relação com o animal. Acontece, eu já vi na televisão. É a situação. O cara está doidão, está drogado. Na verdade, o usuário é isso aí, ele quer ter prazer imediato. É um prazer imediato, suprir aquele prazer. O senhor falou da abstinência. A abstinência, ela pode ser até tardia, mas a abstinência, ela acontece na rua. Quando você fica dois, três, quatro dias sem usar, que o cara balanceia com um corotinho, que ele está sem a droga, ele não tem como gerar dinheiro muitas vezes ou gerar muito pouco e ele fica sem usar, ele tem que ter abstinência. Aí vem aqueles momentos de depressão, de querer se matar, se jogar na frente de carro ou enfrentar a morte. Muitas vezes, eu enfrentei a morte. Muitas vezes, situação de risco, de perigo. Quantas vezes? Situações que você... Bom, eu comecei tentando furtar em casa, furtando dinheiro do meu pai, objetos, e vai se estendendo onde tiver oportunidade. A abstinência, então, voltando àquele assunto, doutor, é de três a quatro meses, porque a gente falou de prazo de internação, prazo para... de três a quatro meses. Tem que ter uma terapia, a pessoa tem que ter um algo que possa fisicamente e mentalmente substituir aquela relação que ele tinha com as drogas. Então, a terapia, primeiro, psiquiatria com medicamento para conter abstinência, depois, terapia com psicólogo, atividades terapêuticas, em comunidades terapêuticas, com pessoas semelhantes, contando histórias, fazendo reflexões. Hoje, a gente tem aquele famoso 12 passos do Alcoólicos e Narcóticos Anônimos, que é muito importante, tem uma programação para o usuário que deseja abandonar o vício, que compreende que é escravo e compreende que há um algo superior a ele que pode devolver a sanidade dele. Ou seja, basta ele crer nisso aí, que ele pode... A primeira coisa para o cara sair das drogas é ele querer. Primeiro, é a boa vontade. Ele enxergar que ele é doente e ter boa vontade, é a primeira. Depois, ele tem que saber que ele não consegue, sozinho. Se ele tiver ajuda, não vai sair. Sozinho, não. A pessoa pode até ficar um tempo limpo. Eu acho que tem pessoas... Se você falar assim, ah, mas eu consegui, tudo bem, você é um milhão, cara. Como existia o Pelé também. Aí, teu pai te internava, não resolvia. Mesmo assim, mesmo sendo... Por quê, doutor? Por quê? Por causa do tempo, aquilo que a gente está falando aqui. Era muito pouco tempo. É pouco tempo e não é só isso. Existem formas de você sabotar a recuperação. de forma de sabotar. Eu, por exemplo, meu pai não tinha entendimento, minha família estava doente porque eu era drogado, eles não se tratavam, então eles não sabiam como corresponder. E como é que seus pais iam se tratar? Através de famílias iguais que passam por terapias, amor exigente ou, sei lá, espiritualidade, alguma forma, com pessoas que têm o mesmo problema que vão estar enfrentando o mesmo problema. Então, assim, a pessoa tem que, primeiro, é entender que ela não tem responsabilidade pela doença, mas ela tem que conviver de forma certa. Por exemplo, o meu pai, que tinha uma situação financeira muito boa, muito tempo ausente, o que ele fazia? Que era uma... Sem querer, lógico, ele não sabia o que sabotava a minha recuperação. Toda vez que eu estava internado, eu manipulava ele para sair, já estava bom, dois, três meses, já estava fortinho. O pai, não sei o quê. Ele falava das conquistas dele, das coisas, quando você sai, tem um carrão, tem não sei o quê. Como é que você vai se tratar o cara que é usuário de droga, que tem na memória dele só o uso de droga, a compulsividade pela droga, sabendo que vai ter um monte de coisa ali quando ele sair à espera dele? Isso sabota. Sabota a recuperação do usuário. O usuário não tem que ter prêmio, ele tem que ter libertação. Ele tem que tratar a doença. Eu tinha prêmio, então eu saía e ia para o meu prêmio. E o meu uso de droga, eu associei... Seu pai queria consolar você de alguma forma, talvez por gente me desculpou, eu deixei, deixei meu filho entrar nisso, então está um carrão. Seria isso? E outra coisa... E a culpa não era dele? Não. E o uso de droga, pessoal, ele não é só físico e mental, ele também é habitual, é a rotina da pessoa. Então, por exemplo, eu usava muita droga dirigindo. Aí ele falava que tinha um carrão, quando eu via para o carro, eu já pensava na droga. E também eu usava, eu tinha relações dentro do carro. Eu usava droga dentro do meu banheiro. Você entendeu, doutor? Eu tive que me readaptar e eu não fazia isso. Eu não tinha maturidade, eu usei droga muito cedo. Para você estar em uma clínica, para você recuperar um usuário de droga, ele tem que adquirir um tempo para ter maturidade, para desenvolver isso. Então, a terapia, um tempo de terapia, lá dentro da clínica, um tempo de abstinência, um tempo de terapia e espiritualidade. Tem que ter um tempo de espiritualidade. Sabe por quê? As coisas caminham juntos, sabe por quê, pessoal? Você vai ter, doutor, o remédio para conter a sua abstinência. Você vai ter a terapia para você reformular a sua mente. Você tem que ter uma readaptação, uma ressocialização, uma atividade, certo? E a espiritualidade por quê? Porque quando você tira a droga, doutor, quando a droga sai, alguma coisa tem que entrar. Você vai ficar com um vazio muito grande. Como é que faz quando você estiver andando sozinho pela avenida ou sozinho na sua casa? Vai estar o terapeuta e o remédio lá? Não. Vai estar um poder, além da tua compreensão, um algo que vai poder te trazer alegria, coragem. Falar, eu estou contigo. Cada um aceita como quiser essa espiritualidade, esse poder superior. Na minha compreensão, é Deus. Mas cada um tem que ter algo maior do que nós para poder preencher esse vazio, doutor. Para poder aguentar. Para poder aguentar. Uma vez o Fábio falou para mim, eu falei, Fábio, aquela família que não está mais aguentando conviver com esse problema, com essa doença, com essa drogadição, como você mesmo falou, ele falou, põe para fora de casa. Põe para fora de casa. Aí eu falei, mas como é que um pai e uma mãe vão colocar para fora de casa? Ele falou, põe para fora de casa. Explica por quê, Fábio. Se é que eu me coloquei certo aqui na mesa. Sim, na verdade é assim, doutor, porque isso é uma forma de sabotar. Então, o que acontece? O amor que os pais têm pelo filho, a partir do momento que o filho é um viciado, que é um doente, se torna dependência do filho. Aquele filho viciado já não é mais teu filho. Começa por aí. Ele já é escravo. Agora ele já passou a ser um drogado, um adicto, um dependente químico. Por que? Porque dentro de casa ele vai furtar, ele vai roubar, ele está sem entendimento, ele não está com as razões normais dele. E, na oportunidade, ele pode ser agressivo, pode ter uma alucinação, pode esfaquear alguém, pode matar alguém, pode roubar, pode empurrar, pode bater, pode fazer mil coisas. Se ele não conseguir o dinheiro para usar o crack, a pedra ele pode matar. Isso, isso. Não, não é só a pedra e o crack, a cocaína, a maconha, a droga zumbi, é tudo igual. O álcool, quantas vezes a gente escuta aí, famílias com o álcool sendo destruídas, de pai batendo em filho, batendo em esposa, e vice-versa. Então, por que eu falo, põe para fora? Não, você tem que ter uma proximidade, falar assim, vamos se tratar. Não quer se tratar? Então, tchau. Porque a pessoa... Mas como que um pai vai aguentar fazer isso? Esse é o problema. Pois é, doutor. Mas tem que fazer. Sabe por quê, doutor? Esse enfrentamento... E quem é que vai cuidar? A rua? Esse enfrentamento... Doutor, dentro de casa, você não vai resolver o problema. Você vai contaminar a sua família, talvez outros filhos, e talvez prejudicar... Eu não sei a que ponto pode chegar, pode ser uma coisa grave, como a gente já falou aqui. Quando você fala assim, eu não compactuo com essa doença, com essa droga e põe, fala assim, então você vai cuidar da sua vida. Então, lógico, eu estou falando de um filho maior de idade. Um filho menor, você interna compulsoriamente. Você, certo, a dominância é a maioridade que eu... Estou falando quando o filho é maior de idade. Por quê? Porque quando você põe para fora, a pessoa tem que... Então, ele vai fazer as coisas dele para adquirir a droga dele. Então, ele vai roubar na rua, não vai roubar em casa. Ele vai furtar na rua, não vai furtar em casa. Se bem que vai fazer nos dois ambientes, quando está em casa, na rua e em casa. Então, assim, ele vai ter o confronto dele, vai ter as perdas dele, vai ter que pagar por aquilo que ele fez. A consequência, doutor, se vai acontecer uma coisa mais grave, vai acontecer em casa ou fora de casa. Isso não tem jeito. A pessoa, quando está dominada, então, quando você põe, aquilo reage mais rápido. Ele começa a ver as coisas que ele perdeu, ele começa a ter as dificuldades na rua, dar valor para a família, dar valor para aquela caminha, para aquela comidinha. Ele começa a ter a realidade, diferente daquele que está em casa, está usando, fazendo as coisas, e a mãe vem, ah, vem cá, papai vem, ah, vem cá. Você está sabotando. Mesmo usuário de droga, você fez duas faculdades? Doutor, eu fiz, eu comecei em engenharia, eu comecei em engenharia, não era o que eu queria, porque, bom, não era o que eu queria, depois eu fiz odontologia e gastronomia. Então, você é formado em odonto e gastro. É, gastro faltou um semestre. E aí, você passou em dois concursos, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil. E foi policial. Conta um pouquinho dessa história para nós. Então, doutor, o que acontece? Eu sou um cara inteligente, senão você não passaria no concurso. Nos meus momentos de lucidez, eu passei... Isso, usuário de droga. Como é que você passou no concurso, sendo usuário? Bom, vamos lá. Eu fui, eu fui nos momentos que eu tive lucidez, eu fui amadurecendo, fui envelhecendo, fui amadurecendo. Eu tive uma... Você estava quantos anos, quando você passou no primeiro concurso? No primeiro concurso, eu estava com 30, 32. Cidade. Como foi? Bom, eu me formei, não exerci, me formei em odontologia, tive algumas passagens bem graves na faculdade, por causa de droga, tá? Alguns episódios, que posso até comentar um deles, eu anestesi o paciente, eu dei mais de sete anestésicos no paciente. Você estava louco? Loucão. Podia dar oito, segundo o doutor, o meu professor. Dei sete, a senhora já estava quase... Você imagina se dá um choque na filagem? Você era aluno. Eu era aluno, segundo ano de odontologia. Bom, nesses momentos que eu passei por 20 internações, mais ou menos, nesses momentos que eu tive de lucidez, eu ficava alguns tempos, seis meses, um ano, e complementava a minha vida, me formava, tinha alguns episódios assim, né? Casei na época da faculdade, usando crack, engravidei uma menina, que é a mãe do meu filho. Você tem um filho, então? Eu tenho um filho de... Hoje ele deve estar com 26 para 27 anos, nessa faixa aí. Quanto tempo você não vê? Eu não vejo ele há 20 anos. Por quê? Por quê? A droga te afastou dele? A droga me afastou dele. Eu casei com a mãe dele, ela engravidei, eu casei. Um mês depois, já estava separado, ela grávida, porque eu fui morar num lugar, meu pai comprou um apartamento, meu pai e o pai dela, ao lado de uma favela chamada Naval, em Piraporinha de Adema. Famosa na favela Naval. Eu usando o crack, já fui para lá, para a favela, fiquei devendo na biqueira, eles invadiram a firma do meu sogro, queriam me matar lá dentro, quebraram tudo. A família dela descobriu a minha doença. Um mês depois, estava separado já. Então, convivi com meu filho mais um tempinho, depois que ele nasceu, estava internado quando ele nasceu, fiquei cinco anos convivendo com ele, paguei pensão a vida inteira, mas aí perdi o contato, porque aos 17 anos ele foi embora do país e ela casou com outra pessoa. Você nunca tentou uma reaproximação? Doutor, não tinha como, eu tentei, mas assim, eu acho que, como o pai dela falou, eu entrei pela porta dos fundos, eu fui desonesto pela minha doença, eu era doente, fui desonesto, então isso marcou eles e, consequentemente, quem cria vai passar a informação para o menino, não tem como, eu não culpo ninguém. O menino também nunca veio atrás, mas talvez um dia venha. Eu lembro uma vez, doutor, que a família que eu estava no juiz, assim, na juíza, a juíza falou assim, é a mesma atitude que eu falei para o senhor, que a gente fala assim, que tem que ser drástico, põe para fora, deixa sofrer para entender, para entender e dar valor, porque senão você está trazendo a doença para dentro de você, está contaminando todo o ambiente. A juíza falou assim, não, você usa droga? Pô, você vai catar a latinha na rua, você vai pagar a pensão. Não é seu pai só, mas não, você vai catar, vai pegar, senão você está preso. Não quero saber se você trabalha ou não. Então, assim, é uma coisa, sabe, é em cima dessas coisas que você tem que formar um caráter, né? Está doente? Tudo bem. Então, se vira, vai pagar, senão vai pagar a deia. Vai se cuidar. Vai se cuidar. Bom, nesses intervalos, doutor, o senhor falou da polícia. Então, assim, eu tinha um intelecto que eu formei ele com a ajuda da minha família. Meu pai sempre foi um cara que rigoroso, assim, mesmo que eu não estivesse, me colocou em bons colégios e forçava o estudo. A gente estudava bastante, mesmo usando droga. Tinha os momentos de... Então, nunca atrasei no colégio, só na faculdade que eu atrasei. Estudei bastante e... Só que, assim, eu tinha uma mentalidade de usar de droga. Então, eu me envolvia com pessoas erradas, mesmo na classe média alta ou na rua, não importa, me envolvia com pessoas erradas. Então, a minha formação era boa, mas as ideias erradas, impróprias. Eu estudei e passei no concurso da Polícia Civil. Eu estava limpo, doutor, durante um ano. Então, assim, a Polícia Civil não tinha toxicológica. Você estava limpo? É, eu estava limpo um ano, sem usar droga. Sem usar droga. Porque eu estudei, nesse momento de lucidez, estudei um ano, fiz cursinho, fiz clarentiano, fiz Mônica Gamboa. Um abraço, Mônica. Doutora Mônica Gamboa. Uma boa delegada. Gosto dela. Então, assim, eu sempre fui um aluno muito bom. Eu sempre fui muito aplicado, muito focado, doutor. Tanto para usar droga quanto para ser uma boa pessoa, né? E aí passei no concurso, não só da Civil, no mesmo ano, eu passei para a Civil e passei para a Rodoviária Federal. Passei para os dois concursos. A Rodoviária Federal tinha toxicológica? Não, a Rodoviária Federal, não, então, mas eu estava limpo. Eu estava limpo. Já um ano e meio, dois anos. Eu estava limpo. Eu tinha exame de fio de cabelo, tinha. Tinha toxicológica, mas eu estava limpo. O da Rodoviária Federal deu um... Nesse concurso que eu prestei, foi em 2008, se não me falha a memória. Eu entrei no primeiro concurso de investigador nível superior. É o IP-010, IP-08, agora não lembro. Não lembro. Foi o primeiro de nível superior para a tira, para o investigador. E passei na Rodoviária Federal. Mas o concurso da Rodoviária Federal, doutor, ele teve fraude, suspeita de fraude. Então, ele ficou parado muitos anos. E aí, depois de três anos que eu estava na Civil, me chamaram. Eu fui policial civil, como eu falei. Só que um policial civil que estava viciado em droga, doutor. Então, assim... Você trabalhou aonde, na Polícia Civil? Eu trabalhei... Eu saí... Bom, na Cadepol, doutor, eu já tive problema. Com uso. Vou até mandar outro abraço, doutora Márcia, que é da Cadepol, com uso. Com uso e com as minhas faltas, porque eu comecei a faltar no curso da Cadepol. Eu saía da academia, já saía usando droga, saindo com prostitutas, entendeu? Então, assim... E começava a faltar. Peguei o processo administrativo dentro da Cadepol. Atrasei minha formação, uns seis meses, passei pelo processo, tive que gastar com advogado, tudo que consegui passar. Antes disso aí, eu fiquei trabalhando na Cadepol, então, como policial, enquanto estava o processo administrativo rolando. Então, eu fiquei de segurança na Cadepol lá. Depois, eu saí da Cadepol, acho que depois de uns seis meses, eu fui para o 11DP, trabalhei em Santo Amaro. Do 11DP, eu fiquei um tempo, não lembro quanto tempo, um ano, trabalhei um bom tempo lá. Depois, fui para o 102, para o 101, em Buias, para o 43, no Prudência. Eu dei uma rodadinha, fui para o 47, para o 57, Campo Limpo e Capão Redondo. Você ficou quanto tempo na polícia? Eu fiquei três anos. Três anos, certinho. Três anos. Você ficou no probatório inteiro, então. Fiquei no probatório inteiro. Não, mas, então... E a polícia te ajudou a potencializar seu vício, porque a polícia é uma linha muito tênue, entre o que é certo e o que é errado. Você tem facilidade de, às vezes, adquirir alguma coisa ilícita, essa que é a verdade. Sim, sim. Ou você está lá no caminho certo, é uma linha muito tênue, entre o certo e o errado. Então, se você está com um usuário de droga, na polícia, você pode conseguir droga com mais pureza, digamos assim, não sei. Não digo com mais pureza, mas muitas situações, você vai em biqueira, faz apreensões, você acaba desviando, porque eu era um usuário de droga. Então, eu pegava alguma coisa para mim. Você foi expulso da polícia? Não, não fui expulso. Você pediu barco. Eu, graças a Deus, na polícia, é que a instituição, eu acho que a instituição é muito boa. A peça ruim era eu. Eu era o viciado em drogas. Então, eu tive equipes, delegados, que tentavam me ajudar de todas as maneiras. Meu pai ia lá, delegacia às vezes, falou, está ruim, porque toda hora eu pedia férias, ou punha alguém para trabalhar para mim, porque eu estava fazendo... Pagava os plantões. Pagava os plantões. Com uma viatura, com uma arma, você vai na biqueira. Doutor, eu passei por cada episódio na polícia. Se você for aquele policial que se corrompe, policial ruim, você toma a biqueira do traficante, pega as drogas dele e chega tudo. Eu não era tão assim corrompido. Pelo sentido, eu era um usuário contumaz, doutor. Eu tinha dinheiro, então, eu pegava a minha droga. Eu mais me ausentei do que fiz bobagem, mas fazia umas bobagens ou outra. Entendeu? Então, não cheguei... E você saiu da polícia? Então, na verdade, eu não saí da polícia. Eu da civil, passei para a rodovera federal. Ah, tá. Eu migrei. Quando me chamaram para a rodovera federal, eu tinha que optar pelo salário. Aí, eu pedi exoneração aqui e fui para lá, porque o salário deles, da academia, já era maior que o meu. E, na hora, eu não raciocinei. Entendeu? E só que, quando eu fui para lá, eu já tinha passado no concurso, eu estava limpo. Quando eu fui para lá, eu já estava sujo de novo. Eu já fui para lá, já com outra aparência, mais magrinho. E, pessoal, acaba com o físico, doutor. Eu fiquei muito debilitado. Muito debilitado. Então, eu fiquei bem magro. Não, não estou com pressa, não. Estou vendo a mensagem da dona Marilsa. Fiquei bem magro. Agora, deixa eu te falar uma coisa, doutor. Eu passei por muitas situações graves na polícia de... Tipo, está armado, com a funcional, com viatura próximo de biqueira para pegar a minha droga. Em hotel. Ficava, às vezes, quatro, cinco dias armado ali com prostitutas. Eu lembro que até delegados, a equipe falava assim, vamos resgatar o Fábio. Entendeu? Só que ninguém tinha coragem de entrar. Porque como é que você atravessa a porta para pegar o cara? Noia com a pistola, com o .40, com a Jericó. Como que faz? E sabiam que eu era usuário de droga? Sabiam. Meus amigos sabiam. Porque eu, nos momentos de noia, tem momentos que você está sem dinheiro. Você bate na porta de um, bate na porta de outro. Se você é amigo dos caras, você vai onde você. Então, assim, as pessoas sabiam. Então, eu passei por situações de muita humilhação que eu me colocava. Mesmo lá nas delegacias, eu usava no estacionamento, escondido, aí ia trabalhar. Então, quer dizer, eu não tinha mérito nenhum, eu era um doente, não tinha equilíbrio nenhum, não era o momento de eu ser um policial. E... E como que você saiu da rodoviária? Eles perceberam isso? Na rodoviária, doutor. Eu fui para lá, então, como eu falei, já estava meio debilitado, mas, como o processo lá era longo da academia, foi em Canoas. Em Canoas que eu fui, Rio Grande do Sul. Foi um curso super difícil de entrar. Se eu não me engano, agora eu não sei o número certo, mas foi bem difícil de entrar. E eu fui para lá, o curso de formação era sete meses, se eu não me engano, academia. O que acontece? Lá eles fazem investigação social em paralelo. Eles descobriram que eu omiti um endereço. Na verdade, isso aí que dá, a tua vida pregressa cinco anos, as residências. E eu mudava muito de residência, por quê? Porque eu era usado de droga. Usado de droga, ele vira e mexe, ele está se deslocando. Você já não estava morando com os teus pais? Não, eu já não estava morando com os meus pais. Eu estava morando sozinho. Então... O teu pai ainda estava vivo nessa época? Estava vivo. Eu me deslocava muito de residência. Por quê? Porque você cria muito conflito nessa época. Entendeu, doutor? Você vai mudando, e em uma dessas residências eu tive um atrito com um porteiro. Estava eu e uma pessoa que eu acho que acho melhor não citar o nome dela, que é importante, é da mídia aí. E, assim, eu estava... Na verdade, acho que não tem problema. Eu estava tentando internar o meu irmão nessa época. que tinha problema de droga também. E... Você era usuário e estava tentando internar o meu irmão? Veja bem, doutor, nessa época eu estava limpo. Nessa época eu estava limpo. Eu tive oscilações, como eu falei. Momentos... E meu irmão nunca parou. Meu irmão sempre foi uma pessoa que usou a vida inteira, né? Dos 11 anos, eu estava com 46, 30 anos usando droga. Nessa época eu fui internar o meu irmão e eu chamei um amigo de bairro, conhecido de bairro, tinha uma clínica na época, o Rafael Ilha. E, naquele dia, eu lembro que ele frequentava o meu apartamento e eu tive uma briga com o porteiro e ele... Quando foi feita a investição social, os policiais perguntaram ao porteiro, ele mostrou a foto, ele falou, esse cara brigou aqui, porque o Rafael Ilha veio aqui, não sei, vê bem, esses caras não têm droga. E aí começaram a puxar. Sabe que você puxa uma rabeirinha, descobre um monte de coisa, né? A minha investição social. Então, eu me formei na rodovera federal, mas, na posse, meu nome não estava lá. Não me deixaram tomar posse. Aí eu tinha pedido baixa da civil, exoneração, estava sem cargo. Voltei para casa, depressivo, decepcionado, chateado. Usuário de droga, doutor, como... Não pode ter frustração, Usuário de droga... Já se afunda mais, na verdade, assim, eu digo usuário porque não era liberto ainda, eu tinha oscilações, como eu falei. Não só o usuário de droga, eu acho que o mal da humanidade hoje, doutor, é depressão, estresse e ansiedade. São três situações, três pressões. Então, pressão do passado, pressão do presente e pressão do futuro. E o usuário de droga, ele não sabe lidar com emoções, com frustrações, com euforia, com nada, nada. O usuário de droga, ele não tem equilíbrio. Tudo eu vou te pausar. Não tem equilíbrio, não tem equilíbrio. Então, aí numa situação dessa... Você foi parar na... Aí você não tomou posse? Não tomei posse, fui para casa, meu pai estava em casa, aí ele entrou com uma liminar, com o advogado, o advogado falava, não, a gente vai reverter, porque você largou o seu cargo, você pediu exoneração, tal, aqui, isso que o advogado falava, né? Eles deixaram você caminhar até a formação, então, não, a gente vai... Então, assim, o processo estava rolando, eu até tinha esperança, mas, na hora, você fica tão com baque, aí meu pai já teve a notícia que estava com câncer, na mesma época, câncer no fígado. Aquilo caiu que não é uma bomba para mim, então, eu perdi o cargo, meu pai com câncer no fígado, eu corri para a biqueira, corri para a biqueira. E aí, o craque é assim, você usou, para quem é usuário, usou uma vez, acabou, começa a usar, e acentua, e eu tinha um uso muito grande, doutor, de droga, eu era muito compulsivo, eu sempre fui um cara muito compulsivo, 880, né? Muito explosivo, muito compulsivo, em tudo que eu fazia. E aí, foi assim, o meu pai, que era uma pessoa que vivia nas delegacias, falando com os delegados para me ajudar, me internando, indo atrás de biqueiras, a minha fase de drogadição, doutor, eu perdi muitos bens, eu trocava, trocava meus objetos nas biqueiras, durante o uso de craque, quando eu comecei a usar, até depois da polícia, quando eu fui embora do Rodoviário Federal, o usuário de droga, quando acaba o dinheiro, quando acaba os recursos, ele começa a furtar ou roubar, ou fazer cavalo para os traficantes, como eu já fiz algumas vezes, prestar o carro, prestar a moto, para ele buscar as coisas dele, enquanto isso, eu ficava lá usando, ele me dava droga. Ou, ou trocava objetos pessoais, troquei relógios, correntes de ouro, objetos da minha casa, que eu furtava, óculos, TV, geladeira, tudo, desce sopa, você levava embora e trocava na biqueira. Aí comecei a trocar veículos, motos, carros, e é sério, quando eu falo carros, é carros mesmo, doutor, não é um, três, quatro. Você trocava carro para o valor inferior? Eu emprestava, deixava o documento assinado ali, me dava uma coitinha de droga, depois meu pai ia tentar resgatar, muitas vezes não conseguia, porque depende do lugar que você... Eu troquei carro, por exemplo, em Florianópolis, uma biqueira, lá é morro, não sei se o senhor conhece Florianópolis lá. Não conheço. Lá o tráfico é que nem o Rio de Janeiro, em morro assim. Foi para lá, como é que você volta para pegar ali? Só que a pessoa, o traficante sabe onde você mora, você vai pôr em risco a tua família para recuperar o carro com a polícia, sendo que você fez um acerto com o traficante, então você perdi os bens, eu perdi alguns bens. Você trocava o carro por quanto? Porcaria. Porcaria. Não é fácil um quilo, porcaria. 50 gramas, 100 gramas. Porcaria, porque a abstinência é grande. Você quer dar um trago. Se ele falasse cinco pedras, você dava cinco pés, tá bom. É o que eu falei, minha compulsão era muito grande. A vontade de saciar aquele, sabe, aquele desespero, eu entrava em desespero, doutor. Eu entrava em desespero, era muito alta a minha compulsividade. Eu acredito, e falo isso para o senhor, que eu acho que era um dos casos mais graves de compulsão, era o meu. Eu, como eu cheguei já a relatar para o doutor, depois que meu pai, infelizmente, faleceu rapidamente, depois que ele foi detectado o câncer. Ele morreu em quatro, cinco meses. Inclusive, eu usei droga no enterro dele. Ele lá, o pessoal velando, e eu cheirando cocaína, dentro do banheiro. Então, essa humilhação que eu estou passando aqui, não é humilhação, esse relato da minha humilhação, é necessário. Eu acho que o que falta é isso, as pessoas, sabe, mostrarem para as outras para poder auxiliar outras vidas, doutor. Sim. Então, o que eu estou fazendo é isso. Quando o seu pai faleceu, aí você desandou de vez. Ah, aí, doutor, a única coisa... Como é que você foi parar na Cracolândia? Bom, eu já conheci as Cracolândias, já frequentava elas, mesmo com o meu pai vivo, como um filhinho de papai, como um policial, já frequentava as Cracolândias. Frequentava. Mesmo com o policial. Eu usava droga com eles lá dentro. Com a viatura? Não, a viatura parava longe, mas eles sabiam que eu era policial. Eles sabiam. Só que o dependente de Crac, de tudo, mas de Crac, mais ainda, ele é tão escravo, mas tão escravo, que para ele, tanto faz. Tanto faz, se é o policial que está do lado, se é o assassino, se é o pedófilo, tanto faz. Ele usando o negócio dele, podendo usar, e você dando droga para ele, está tudo em casa. Então, eu pegava droga, eu pagava droga para os caras. Eu pegava droga para os caras, então, eu chegava lá, comprava 100 pedra, de Crac, jogava 50 assim, parecia um monte de pomba. Você já viu pomba combina na pista? Vem cá! Não dava nem que era a polícia. Lógico que eu não estava armado, porque eu também tinha medo de ser morto, mas, às vezes, quando eu tinha algum discernimento. Não, ficava amigo deles também. Ficava amigo deles. O usuário, ele sabe, ficava amigo assim, a gente é usado, doutor, a gente é usado, a gente pensa que é amigo de alguém. Você é escravo de você, da droga, e as pessoas te usam, e você acha que está abafando. Esse é o usuário de droga, é um coitado. Ele acha que ele é alguma coisa, ele não é nada. Você conviveu quanto tempo na Cracolândia aqui? Bom, aí, não, durante o meu uso, doutor, eu passei pelas Cracolândias durante 20 anos. Cracolândia na Sé, em todas as comunidades, em todos os bairros, existem minis Cracolândias. Eu convivi em todas elas. As maiores que eu convivi foi a da Sé, que é a Cracolândia que a gente foi, que é lá que a gente foi, e a do Jabaquara. Tinha uma grande Jabaquara, não sei se o senhor conhece, embaixo dos viadutos da Bandeirantes ali, tem uma grande, eles são Judas ali. Ali é um fluxo grande, Cracolândia. Essas duas foram as que eu mais convivi, porque minha família morava lá perto. Bom, quando o meu pai faleceu, doutor, eu peguei um dinheiro, mas veja bem, esse dinheiro que eu peguei é até pouco, perto do que eu usei a vida inteira, doutor. Se você for pensar bem, a gente falou, a gente comentou aqui uma vez, eu até comentei no livro, um milhão e meio, dois milhões, que eu perdi de herança. Doutor, eu vendi quantos carros e motos e casas na biqueira. Eu perdi mais de cinco durante o uso, durante uma vida. Cinco, seis milhões, sei lá. Eu não tenho nem proporção disso. Muito dinheiro, né? Mas as internações não têm nem proporção no patrimônio que eu dei na mão do tráfico. Eu estou falando assim, porque a gente pega a materialidade no final, né? A gente lembra do final, que o final foi esse montante. Você chegou a cometer pequenos furtos? Sim. Porque uma hora acaba o dinheiro. Você fumou cem pedras por dia? Os furtos começam em casa. Você fumava cem pedras por dia? Os furtos começam em casa. Por exemplo, o meu irmão. O meu irmão furtava muito nos prédios da minha mãe, nos condomínios, bicicleta. E aí, se foi pego algumas vezes por câmeras, respondeu o processo. Eu nunca respondi processo nenhum. Eu nunca peguei esse tipo de... Por exemplo, eu comecei a furtar tirando a minha casa, tirando a minha casa, ou alguns cavalos que eu fazia para o pessoal fazer as coisas, mas eu estava só no carro, assim, pilotando. Tirando a minha casa, quando eu tinha a possibilidade de pegar em casa, quando eu fui para a rua, quando eu perdi tudo, o meu patrimônio foi dilapidado. Ou seja, eu vim de casas... Você vai perdendo, né? Você vende uma casa, aí vai comprar uma mais velha, vai diminuindo o patrimônio, né? Eu fumava cem pedras de caqui por dia, rapidamente foi embora, foi indo embora o patrimônio. A pedra custa dez reais? Mil reais por dia, em média. Aí você vai fornecendo droga para os outros, vai fazendo festinha, orgias, regada orgias, né? Aquele mando de nóia, de pessoas no mesmo propósito de fazer aquela loucura. Viagens longas. Então, no final, eu estava morando em Caraguá. Então, eu vinha para São Paulo buscar droga aqui. Duas, três vezes por dia eu vinha. De carro, de moto, como fosse. Por que eu vinha para cá? Porque a gente, às vezes, tem... Isso vivendo de renda do que o teu pai tinha deixado para você. Deixando do que o meu pai tinha deixado para mim. Então, muitas exposições, muitas situações graves de risco. Isso aí a gente nem conta. Facada, tiro, atentado, linchamento, quantos eu sofri? Eu perdi as contas. Por causa das drogas? Por causa das drogas. Você se coloca em posição de risco. Sempre. Mas você apanhava dos traficantes ou você apanhava... Já apanhei de traficante, já apanhei de usuário na rua, já apanhei de várias situações. Várias. Eu perdi as contas. De livramentos que Deus me deu. Eu apanhei porque, por exemplo, se eu for de furtos, depois que eu fui para as caracolantes, que eu perdi tudo, chegou uma hora que eu perdi tudo. Bom, a primeira situação mais grave de atentado foi quando tomaram a minha última casa, em Caraguatatuba. Em Caraguatatuba, eu tinha uma casinha que estava no contrato de compra e venda. Eu fiz rolo no tráfico por uma quantidade, mas me deram só um pouquinho, já ganharam a situação, vamos pegar esse cara e... Vamos botar ele para correr. Foi o que eles fizeram. Na bala. Eu consegui escapar dos tiros, pulei a janela, ficou até um cachorrinho meu, um budoguinho francês, ficou lá. Não teve jeito. Era me salvar, né? E aí, que eu vim embora para São Paulo. Perdi essa última casa que eu tinha. Você deu? Passou? Passei a casa. Passei o documento ali. Passei o documento. Fui usando, falei, vou usar até acabar, daí ele falou, pode usar aqui até acabar. Pode ficar um mês usando aí, droga. No segundo dia, ele me botou para correr. Os caras me botaram para correr. Você tinha dado papel para ele. É, tinha dado papel para ele. Você vê como se é como usuário é tonto. A dependência, ela segue o entendimento. E aí, quando eu fui para a rua, o senhor falou dos furtos. Os furtos acentuados começaram a ir, porque aí você tem que sobreviver, doutor. Como é que você sustenta o vício? Acabou a perspectiva. Não tem mais família, não tem diploma, não tem mais dinheiro. Fora a aparência, né? Falando em aparência... Ô, Vitor, está perto aqui, Vitor? Faz favor para mim. Pega esse banner aqui, põe perto do Fábio aí. Então, doutor... Olha como que fica a aparência de uma pessoa. Começaram os furtos. Irreconhecível. Começaram os furtos, furtavam as residências na comunidade. Vê se está bom aí. Como você se sente olhando para essa foto aí? Ah, doutor, esse aí foi o gigante que... Esse foi o gigante que morreu e a cicatriz que ficou. Aqui foi a fase final, foram os últimos três anos que eu estava assim, nessa situação, morando nas ruas, como mendigo. Saindo das Cracolândias, eu vim da Sé para o Jabaquara, do Jabaquara para o Jardim Pantanal, no Pedreira, bairro do Pedreira, em São Paulo, Zona Sul. Morei na Rua do Tráfico, na Rua 5. E... Morei assim, na rua, que eu digo assim, um lugar invadido, num subterrâneo, num prédio invadido. Aí morava na rua, num lugar. A gente se esconde na rua, a gente sobrevive na rua. Sofria atentados, surras, facadas. Você dormia na rua, você morre queimado. O usuário de droga nesse estado aí, ele não dorme, ele apaga. Ele usa a droga 10, 15 dias, e aí apaga. Onde apagou? Apaga. É, você desliga, desliga, você desliga. Ele fica acordado 10 dias. É, eu ficava a ficar isso. Eu fiquei esses três anos aí, se eu tomei banho duas vezes, foi muito que eu morei na rua. Muito. Eu, o usuário de droga, hoje, a Ana Cláudia perguntou, ah, Fábio, lá no seu comitê, doutor, como é que, como é que o usuário de droga na Cracolândia não pega doença, não... É, eu ia te perguntar exatamente isso. O nosso organismo, o organismo, ele se adapta ao meio, ele fica tolerante às bactérias, aos vírus que, que as pessoas normais pegam, o usuário de droga, ele está lá, contaminando, o tempo todo, todo mundo na rua, o organismo dele é mais forte. Ele é mais forte, esse tipo de agressividade, né, de doença. Não é que ele não morre por causa da droga, ele morre, vai entupir uma veia, vai dar um infarto, vai dar uma convulsão, sim, mas, com relação a essas doenças, você fica mais forte. Mas eu estava, eu estava me deteriorando, eu peguei lepra, eu peguei lepra, a minha carne caía, os pedaços de carne, eu tenho cicatrizes no corpo inteiro, nas pernas, na barriga, nas costas, parece marca de tiro, parece marca de tiro, é como se fossem essas bolinhas aqui, mas eu tenho umas grandes assim, está vendo essas aqui? Porque a carne saía, você enfiava até o dedo assim, você tirava assim. Você pegou lepra. Peguei lepra. Eu peguei lepra. Então, eu estava definhando em vida, estava morrendo em vida, meus órgãos não pararam, mas a minha carne estava esfacelando. O meu grau de compulsividade era tão alto, doutor, nesse estado de humilhação e degradante que eu estava, lógico, depressivo, tentei várias vezes me manipular para me matar, mas não fiz, não fiz, mas várias vezes, na rua, passando frio, passando fome, triste, cadê a família, não tem mais nada, perspectiva zero, cadê o diploma, cadê a carreira de polícia, cadê o dinheiro, acabou. Como é que você come quando está com fome? Porque você não tem dinheiro para ter que furtar, para usar droga e aí comer. Resto de feira, lixo que todo mundo joga, tomate sujo, laranja podre. Uma vez eu lembro que em uma feira, final de feira, no Pedreira, estava passando a mãe com seus dois filhos assim, eu gastando aquelas furtas podres com lesbo, comendo com lesbo e tudo. E ela falou, nossa, a mãe é que nojo. Você já é a escória da sociedade. O pessoal da favela, da comunidade, não quer você perto. Ninguém quer isso aqui perto. Sim, porque o cara mora em favela, mas eu cansei de entrar em barraco, tudo limpinho. Tudo limpinho. Tudo limpinho. Exatamente. Mais limpo que casa de muito cara com dinheiro. Exatamente. As pessoas são... Aliás, eu ia muito na biqueira aqui na Palmares e tinha uma senhorazinha que morava no corredor ali da Palmares. Eu tomava café com ela, a casa dela limpinha. Um brinco. É, exatamente. É, sim. Então, doutor, o que acontece? Para eu explicar para vocês essa parte da gravidade da compulsão e da adicção e o porquê que tem que ter internação compulsória agora, vou colocar o meu caso, que é semelhante ao caso daquelas pessoas que estão nas ruas. A pessoa que é escrava, como eu fui, ela não tem o entendimento e ela não vê a perspectiva de sair. A mente dela é manipulada e é bloqueada para qualquer pessoa que venha falar, queira ajudar. E o registro que tem na mente é de prazer do uso. Ela não está curada. É uma doença que, para muitos, é progressiva, incurável e fatal. Para mim, ela é progressiva e fatal. Apenas. Mas ela é curável. Ela é curável. Ela é curável. Agora, por que que essa foto aqui, já na clínica, né, doutor? Mas, assim, como que eu consegui ir para a clínica agora depois de tanto tempo, depois de três anos morando na rua? Porque eu apanhei, porque eu ia me matar, porque quebraram minhas costelas, porque eu não ia. Eu não ia. Então, eu ia morrer ali. É isso que eu estou querendo dizer para o senhor. Então, assim, tem que ter internação compulsória, Vitão, porque eles não vão, eles não vão. Não querem. Eu quero... Não, não vai. Pode ter. Não tem discernimento, né? Pode ter. Vai, digamos que se tiver 10%, eu vou ser otimista, hein? 10% que falar, ah, eu vou. Mas não aguenta. Porque as clínicas abertas que vão comportar esses 10% falam assim, ah, pode vir. Aqui é uma clínica aberta. Você vai ter terapia, espiritualidade, mas você vai entre e sai. Aí ele vai embora. Fica um pouquinho, vem a abstinência e vai embora. A primeira sinal de abstinência, ele vai embora. Lógico. Não consegue. É uma coisa física. Não tem como, doutor. Então, eu só fui por quê? Porque eu comecei a furtar na favela, comecei a tomar muita pancada, quebraram minhas costelas, eu não conseguia mais respirar, mal, droga que eu uso fumada, como é que eu vou fumar para fumar? Aí, naquele momento, eu clamei por um Deus que eu não conhecia, por um Deus que... Não conseguia fumar porque a tua costela estava quebrada. Não conseguia puxar. Não conseguia puxar. Eu fumava três maços de cigarro por dia. Nessa época, eu não fumava três maços de cigarro porque eu não tinha dinheiro para comprar. Mas na época que eu tinha dinheiro. Depois, eu fumava bituca de cá, estava ficando catando todas as bituquinhas no chão e ficava fumando cigarro dos outros, jogado no chão. Eu era um mendigo, então eu vivia como mendigo, sem higiene, sem banho, sem nada. Dormia no meio de fezes. E é isso aí. Quando apagava. Eles quebraram minhas costelas e, naquele momento, eu clamei por um poder superior, por um Deus que eu não tinha intimidade, que eu não conhecia. O que você falou? Ah, falei assim, porque eu já sabia que ia morrer. Eu sabia e o negócio é tão louco. Você estava apanhando na hora? É, estava um cara armado e dois me batendo. Com panela, com pau, nas costelas. Me segurar e... E o ruim, sabe o que é, doutor? Olha como o negócio é sério, como é grave. Eu não queria me entregar e, quando eu clamei por um Deus, foi porque, naquele momento, eu não estava anestesiado, eu estava sentindo dor. Se eu estivesse com o craque na cabeça, eu não tinha clamado. Porque você não sentia dor. Porque se eu estivesse anestesiado, eu ia tomar tomando pancada e eu não ia querer. Eu ia enfrentar a morte. Eu ia falar, vai que eu sobrevivo. Eu não ia clamar. Foi na hora do desespero, na hora que não teve mais saída. Aí eu falei, agora eu vou morrer, não vai ter mais saída. Aí eu clamei por esse Deus. E, naquele momento, passando um cidadão lá fora, que é pastor de uma casa de recuperação, que é parente de uma outra pessoa da rua lá também e tal, eles vão dar uma oportunidade para ele e tal, não machuca mais ele e tal. Fizeram um acordo, não dava para sanar os acontecimentos, os acontecimentos me permitiram eu ir para uma casa evangélica e só permitiram eu ir se eu voltasse transformado. Lá eu não podia mais voltar para lá. Hoje eu volto porque eu fui transformado. Isso fazem... Esse ano fizeram seis anos. Essa foto eu estava com 45, estou com 51. Então, fazem seis anos que isso aconteceu. Você está pesado ali. Vitão, o que você acha, Vitão? É que o Fábio está até forte ali, se for analisar, com tudo que você já passou. Mais 70 quilos? Não, nada. 50 e pouco. 56? É a blusa, então. Se tiver 60, é muito aí. Eu hoje peso 95 quilos. Então, está bem mal. 95? 95 eu peso. Então... Não tinha 60 aí. Não tinha 60. E aí eu fui para uma casa de recuperação, totalmente oposto àquilo tudo que eu tinha na minha concepção, porque, para falar a verdade, doutor, eu era meio perseguidor dos evangélicos. Eu não vou... Eu tenho que ser sincero. Eu fui sincero até hoje, até aqui. Então, assim, evangélico, sei lá o que. Eu sempre tive uma, sabe, uma rusga. Minha família é católica e espíritas. Não tem ninguém evangélico na minha família. Então... E foi lá que a porta se abriu. Eu acredito que Deus faz dessas maneiras mesmo. Ele fala, pô, você perseguia eles, então é aqui que eu vou colocar você. E é isso mesmo. Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Aquelas pessoas insignificantes, impróprias, improváveis, resgatam e falam do meu lado, eu vou mostrar que esse cara vai ser alguma coisa. E vai fazer a obra. E é isso aí. E eu fui para a clínica, fiquei um ano nessa clínica, sendo que, no primeiro mês, eu fiquei deitado na cama me tratando das feridas, porque a cela quebrada, eu não conseguia me levantar, não conseguia nem comer direito. Se você conseguir se levantar, você ia embora, tem. Ah, ia embora. Olha, a doutora sabe. Você vê que Deus é perfeito, né? Ele me fez machucar, mas ficou um mês lá para aguentar. Eu ia embora. Você ia embora. Eu tinha que ir embora. Quantas crises você passou? Um monte? 20. E eu fiquei esse mês de cama e as pessoas me alimentando. E aí, depois desse mês, eu aceitei Jesus. Conheci um Jesus que eu não conhecia, que é o Deus das causas impossíveis, é o Deus que fez esse milagre, a transformação da minha vida. Comecei a transformar esse milagre e a palavra que eu recebia dos profetas em fé, que eu não tinha fé. Só que as circunstâncias eram desfavoráveis a mim. Por quê? Porque eu não tinha mais dinheiro, não tinha mais família, não tinha mais nada. Com 45 anos. Então, eu falei assim, quando o pastor falava assim, ah, mas esse Deus é maravilhoso, esse Deus aqui criou todas as coisas e Ele vai fazer você ter de novo uma família, um emprego, vai trazer sua vida de volta. E aí, eu comecei a acreditar, doutor, porque eu não tinha mais opção. Eu não tinha mais opção. Eu falei, eu vou usar aquele mesmo foco que o Fábio tinha para ser um policial rodoviário federal, para entrar em um concurso, para ser um policial civil, eu vou usar aqui. Eu quero ver se é verdade. Comecei a jejuar, comecei a orar, subir monte, descer monte, rachar a árvore, catar lenha, comecei a trabalhar pesado na clínica. Então, esse um ano foi um ano de todo dia jejum, oração, cultos diários, madrugadas em campanha. Vou ser bem sincero, é um ano que você vira um pastor lá dentro, você vira um entendedor da palavra, porque é só isso que vocês têm lá. E, mesmo assim, quando eu saí, não tinha nada. Vitão, eu saí de lá, sim, recuperado, liberto, Jesus entrou na minha vida, me transformou, a droga saiu. Mas o que eu vou fazer da vida? Mas o que eu vou fazer da vida? Sabe para onde eu voltei? Porque o legal da minha história, doutor, é que eu gosto de contar a minha história, e estou tendo essa oportunidade hoje aqui, vou tentar ser mais breve, porque é o seguinte, porque a minha história não é de um pobre que se envolveu com droga na comunidade, é de um cara classe média alta que se envolveu com droga, que tinha tudo na vida, inclusive a parte de estudo, a parte de construção que uma família pode dar do melhor para a pessoa, se envolveu com droga, perdeu tudo, mesmo assim não aceitou, mas aí chegou na recuperação, conheceu Jesus, e fui humilhado, envergonhado, foi uma coisa assim, que estou aqui demonstrando para todo mundo, mas o mais interessante é que fui provado no final, doutor, como o senhor falou, para onde eu vou? Eu voltei para a favela de onde eu saí, eu voltei para a favela de onde eu saí. Detalhe, sem um lar, isso é uma família sem nada. Sem nada. Eu voltei para a favela de onde eu saí, uma pessoa me deu um abrigo ali, passei dois meses, aí a pessoa que me deu um emprego, oportunidade de emprego, para ser, durante a casa de operação, doutor, eu fiz um curso na Protege, eu acordava três horas da manhã, com seis meses de casa de operação, pegava o ônibus lá no Parque Florestal, eu andava a pé da clínica até o ponto de ônibus que começava às quatro horas da manhã, andava uma hora de trajeto a pé no Parque Florestal, escuridão, e lá tem até onça, tem jogatirica lá, negócio pesado lá, porque é Mata Atlântica, parelheiros, eu andava sem luz, pegava o ônibus no Parque Florestal, ia até a João Dias, fiz um curso na Protege de vigilante e carro forte, fiz durante três meses esse curso, falei, vou tentar na área que conheço, porque a última área era de polícia, então, se você manejar armas, vou tentar nessa área, tenho até foto, não sei se você pôs no livro, mas tenho. E quando eu saí de lá, acabei nem, voltei para a rua, para a pedreira, não fui vigilante, não fui vigilante, não sei se aí tem a foto, se não tiver, eu tenho no meu celular, não sei se eu pus a foto aí, com a Calibre 12 dentro do carro forte, pode ser que tenha. Bom, eu acho que tem sim, se eu não me engano tem. Aí a pessoa que comprou meus bens, o que deu início, a minha derrota, o dono da imobiliária que comprou a minha casa aqui em São Paulo, antes de eu perder tudo, tem a foto aí, doutor? Não, estou procurando. Talvez, é porque está em branco e preto, pode ser que não, mas qualquer coisa, eu acho ela aqui depois. Tem a foto aqui. Tem? É no carro forte? É. Olha aí. Não sei se vai dar para ver, mas está aí. E aí, doutor, eu tive o emprego de, eu comecei a cuidar da imobiliária dele, na madrugada, ele me deu uma oportunidade para ser corretor. Dois meses depois que eu saí da clínica, ele me deu essa oportunidade, fiquei um tempo de dois, três meses cuidando, depois virei corretor, conheci a minha hoje esposa na igreja dele, tudo sem dinheiro. Alugava um cantinho de 500 reais, vivia com mais 500, aí casei sem dinheiro. Minha sogra me deu uma oportunidade na casa dela, casa dela é o quarto de sala, era o meu sogro, eu dormia lá com eles, no chãozinho, no colchão do chão. E é isso aí. Minha vida foi sendo restituída aos poucos, comecei a vender, fiz teologia. Você está casado há quanto tempo? Eu estou casado, no final do ano faz cinco anos. Cinco anos, com a Elane Silva Góes, cabeleireira. A bênção da minha vida, meu alicerce. Meu alicerce. Agora ela deve estar, agora ela está fazendo um culto para a gente manter a fé, porque as situações são de luta, processo. Então, assim, eu fui provado, mais um pouco, quando eu voltei para o Pedreira, para ver se eu estava preparado, não é, doutor? E, graças a Deus, hoje eu sou servo de Deus, sou diácono de uma igreja, fiz teologia, faço palestras, fundações, casas, empresas, casas de recuperação. foi através desse meu livro que eu fiz agora faz cinco meses, com a minha história, O Louco de Pedra, que eu conheci o doutor, através do delegado Felipe Berna, que é o meu amigo. O Louco de Pedra, Como Curar os Vícios, eu conto a minha história, aí tem a minha foto, é um produto realmente de um milagre de Deus. E aí sigam lá, Fábio, underline, louco, T Pedra, tudo junto. O Instagram é Fábio, Coloca o Instagram do Projeto Cidadão do Bem aí também, o Jefferson. É Fábio, underline, louco de pedra com K. O louco de pedra, louco com K, é porque eu peguei o apelido na polícia de louco. E aí ficou louco, eu tatuei até o pescoço com o louco. Você tem alguma mágoa? Doutor, mágoa. Vamos seguir esse Instagram aí também. Projeto Cidadão do Bem lá, nós recebemos as suas denúncias. Aliás, se inscrevam no canal, nem falei sobre isso hoje, o papo está tão bom que eu nem falei. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, ajude a gente aí, ajude o guarda aí. Você tem alguma mágoa? Então, uma coisa que você está dentro de você que você não consegue se perdoar? Algumas, poucas, algumas. É uma? A nossa ministra aí. Pode entender, ministra. Então... Por que ministro das telecomunicações? Porque ele não sai do telefone. Ô, Jé, põe o meu Instagram também, por favor, Jé. Ó, arroba louco de pedra. Eu acho que não dá para colocar agora. Mas eu vou falar aqui, depois ele coloca lá na edição Fábio, underline, louco de pedra. É o TikTok, é o Instagram, é o mesmo. E o Kawai. Então... Você tem alguma mágoa? A mágoa, a maior mágoa que eu tenho é de meu pai não ter me visto recuperado, de não ter ele hoje. E muitas vezes eu vejo o senhor com o Nuno Palumbo, eu fico doido, me emociono, falo, podia estar meu pai aqui do meu lado. Por mais que ele teve os problemas dele, ele fez o que ele podia ter feito por mim. Meu pai teve problema com álcool também, teve algumas coisas, mas assim, mas era meu pai, foi a forma que ele pôde fazer de melhor. E eu queria hoje, porque todo mundo tem a chance, como eu tive a minha chance, ele podia ter a chance também de ser transformado também. E podia estar do meu lado. Então, infelizmente, ele não viu e eu sinto saudades, lógico, eu queria muito ter mostrado para ele que eu me recuperei e que eu luto até hoje pelo meu irmão, que está nas drogas, infelizmente. E uma outra mágoa que eu tenho, mas que ela foi fundamental para eu estar aqui hoje, para eu conhecer o senhor, para estar nessa situação, foi que eu dormi com 14 anos e acordei com 45. O tempo passou, e eu não vi passar. E usar droga é isso, quando ele acorda, já foi a vida. Então, tudo bem, eu estou numa fase final da vida, 51 anos, tomara que Deus me dê muita vida para fazer a obra dele, mas assim, o tempo passa muito rápido e você... A droga acaba com o seu tempo. Tomou tantas alegrias, tantos momentos com a família, com o meu pai, com amigos que eu perdi. Coisas graves que foram cometidas que eu cito aí. Quantos abortos? Olha, a gente lutando hoje para não legalizar o aborto e o insanidade na minha vida, doutor. E você saiu, você falou para mim que fez sexo lá sem uso de preservativo e nunca pegou nada. Então, pessoal, isso não é exemplo para ninguém de que com ele aconteceu. Não, o meu exemplo é o negativo que você não deve praticar. Então, o meu caso foi extremo, mas eu creio que tinha um chamado muito forte, eu creio e acredito nisso de Deus, cuidando assim, vou pegar esse improvável, esse aqui que é impossível, esse aqui é o pior deles e vou trazer para perto de mim. Porque era sexo sem preservativo? Doutor, eu não estou fazendo aqui o merchandising de garanhão de forma alguma, porque eu não sou, mas eu creio que eu tive relações durante a minha trajetória, na minha adolescência das drogas até o morador de rua e de quando eu peguei o patrimônio do meu pai até o morador de rua mais ainda se entuou, a luxúria e depois com os semelhantes, as tribos semelhantes, ah, doutor, sem preservativo, você vê, durante a minha vida, normal, seis ou sete abortos eu fiz no uso de droga, sem preservativo, depois, com relação... Seis ou sete o quê? Abortos. Fabio. Aproveitando a palavra aborto, você é a favor da liberação? Nem da droga, nem do aborto. Nem da droga, nem do aborto. O que você acha dessa decisão do Supremo de querer liberar as drogas? Descriminalizar 60 gramas, 600 gramas? Quando você liberar a quantidade, não é o problema, não é a quantidade. O problema é que você vai estar liberando o uso. Você vai ter um controle, que nem você faz do álcool, por exemplo, o cara que está na frente ou do médico que está operando a sua família ali com o bisturi? Como é que você vai controlar o uso dele? O cara não controla nem alimentação. Como é que você vai fazer um toxicológico de 15 minutos? Existe isso, nem tem? Acho que não existe. Existe? Você vai rapidinho, faz um xixizinho lá, detecta. Qual vai ser o custo disso? Então, você libera o consumo de drogas para você arrecadar mais verba no imposto e aí você, ao mesmo tempo, vai fazer o quê? Vai liberar um produtor de um exame toxicológico? Olha quanta arrecadação! Enquanto isso, você vai fazendo escravos, pessoas doentes, porque a droga, a maconha, quando for liberada, você vai colocar outras substâncias, você vai encher a Cracolândia rapidamente, como está a Los Angeles, como está a Filadélfia. Então, é isso que eles querem. Eles querem ter um controle de zumbis, que é mais fácil controlar o zumbi, se dá para eles o que você quer. Então, é isso que vai acontecer. E em relação ao aborto, não precisa nem falar. Todo mundo tem direito à vida, né, cara? Então, esses usuários de droga aí têm que ser tutelados pelo Estado. A causa da Petra do artigo 5 da Constituição nos garante o direito à vida, o direito a ele vir, moradia, hospital, e isso está sendo tirado das pessoas que estão ao redor e da família desses usuários também, e deles mesmos. O senhor tinha falado sobre as pessoas, o sexo. Eu me envolvi, doutor, sem falsa modéstia, porque durante a minha vida eu fui dono de balada, fui dono de bingo, eu fui sócio do Chiquinho Scarpa, numa balada que se chamava Bilionaire, na Cardeal que veio de Com o Brasil. Eu era sócio Chiquinho Senna, dono do show bar. Essas pessoas vão estar ouvindo aqui. Eu fui sócio desses caras aí, fui dono de balada. A gente começou com um narguile e com um telefone nas mesas de... Você já ouviu falar disso aí, Vitão? Foi famoso, né? Foi. Então, essas relações de promiscuidade de droga vem naquela época. Dono de bingo, dono de balada e depois morando na rua com relação toda hora, toda hora. Eu acho que umas mil relações sem preservativo. Fácil. Fácil, doutor. Eu tinha cinco, seis relações por dia. Põe aí, 30 anos de uso de droga? Então, e nunca peguei nada. Nem sífilis, nem gonorreia, nem AIDS, nada. Por quê? Porque eu sou bonzão? Não, não. Que tinha um propósito maior para eu estar aqui contando essa história para que vidas fossem resgatadas e salvas, entendeu? Através da minha história. Porque não tem outro propósito eu estar aqui. Hoje eu não tenho sequela, não tenho doença no alvéolo pulmonar, nem rim, nem fígado, nem pâncreas, nada. Depois de 30 anos de uso de droga, de cigarro acentuado, eu estou aqui hoje falando com vocês. Lógico, eu devo ter perdido alguns neurônios, mas eu acho que ainda dá para falar. E qual é o recado que você dá para quem fica fazendo a marcha da maconha, querendo liberar? Meu Deus, misericórdia, Jesus. Cara, vou te falar. Eu acho que são pessoas que hoje têm falta de maturidade porque a droga escraviza e entra na formação mental dessas pessoas, mas, num dia, elas vão entender o que estão fazendo hoje, porque elas vão ter filhos também, elas vão gerar filhos também. Então, são pessoas improdutivas, pessoas que estão perdendo o cargo para outras pessoas porque elas não têm condição de ter uma formação adequada para concorrer com pessoas em concurso público, empresas. Quem são essas pessoas machucionadas na maconha? Vai ser o quê, cara? Um maconheiro, bicho? Você está de brincadeira, meu? Maconheiro? Que título é esse, cara? Assim, igual você falou, eu tenho certeza que essas pessoas, quando forem pais, dificilmente vai querer ver seu filho nas duas. Com certeza. Claro que não. Isso é coisa de adolescente, adolescente é impetuoso, não tem discernimento. Essa que é a realidade, a maioria deles, fase de crescimento mental e fica fazendo essas bobagens. Quer fazer uma pergunta aí? Estamos chegando no final, já quase duas horas de podcast. Inscreva-se no canal, palumbada neles aí, hein? Obrigado pela oportunidade. Vocês já conversaram sobre tudo, acho que agora é fazer a conclusão. É, eu gostaria de dar um recado para as famílias, pais, mães, responsáveis pela tutela de crianças e adolescentes. Primeira coisa, evitem ao máximo do primeiro contato com seus filhos com as drogas, porque depois que morder a maçã, já foi. Não adianta. A pedra que quebra a vidraça, já foi. Você pode até consertar depois, mas vai ter trabalho. Então, sejam próximos do crescimento, da criação. e ser próximo é quebrar tabu, é falar sobre tudo, é falar, olha, se é que esse cigarro é cancerígeno, vicia e vai te matar. Isso aqui é maconha, no começo é prazeroso, depois vai viciar, vai trazer alucinação, você vai ficar um lesado, sem entendimento, sem reflexo, entendeu? Vai ser uma pessoa humilhada pela sociedade e vai te abrir portas para as outras drogas e você vai morar na rua ali. E nem aquele bando de adicto ali, de doente, que hoje, coitados, como eu era, a gente não se enxerga assim, você não se enxerga assim, mas fica. E a predisposição hoje é muito maior do que no meu tempo, porque hoje 40% da população usa álcool desinfreadamente e tudo que você usa vai para o teu gê e vai para o teu filho, quando você engravidar alguém ou quando você formar uma família. As pessoas não têm esse conhecimento, mas é assim que funciona. Então, o recado que eu posso dar é que seja próximo, ensine para os seus filhos antes que os amiguinhos nas ruas, que também não têm imaturidade, não têm entendimento, na brincadeira vão proporcionar para ele a escravidão. Está aí, a escravidão. É isso aí. Galera, obrigado. Mais uma vez, peço para você seguir o nosso amigo aqui, Fábio Underline, louco de pedra, louco com cá. Louco com cá. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, faça um comentário, uma crítica, um elogio, o que você quiser. Nos ajude a fazer nosso canal crescer. Obrigado, Fábio, pela sua presença. Obrigado, Vitor. Estamos mais uma vez no Palombada. Ah, e faltou uma pergunta final. Em quem você daria uma palombada? Nossa, nossa, doutor. O traficante. Em algumas pessoas, mas como a gente hoje vira uma sociedade que está mais complicado falar, no traficante. É isso aí, no traficante. Palombada neles. E Deus conosco. Deus conosco.